Deus, Ele irá apressar a resposta das suas orações. Deus, fará aquilo que você precisa chegar mais rapidamente em suas mãos, mas você primeiro precisa é se acalmar, se acalmar. Nós vamos hoje orar mais uma vez o Salmo 70, a oração do apressa-te de Deus, mas antes você precisa é se acalmar. Deus me mostra um coração tomado pela ansiedade. A ansiedade funciona como uma pedra de tropeço na nossa vida. Um espírito tomado pela preocupação gera uma mente que espera sempre pelo pior. E tudo isso é pedra de tropeço. E para o milagre acontecer na sua vida, no teu coração não pode ter ansiedade, não pode ter preocupação, não pode ter nada que seja pedra de tropeço. Então hoje eu vou orar com você e por você. E Deus fez você estar ouvindo a minha voz nesse instante, para que a sua vida seja colocada sobre as bênçãos do Salmo 70 e do Salmo 91. Porque o Salmo 91 é a oração para Deus te esconder debaixo de suas asas. Mas esconder do quê? Não somente do mal, mas também do medo do mal. Deus me mostra muitas pessoas que sofrem e ficam até doentes por ficarem esperando pelo pior. E assim se enchem de medo, de preocupação, de ansiedade. No Salmo 91, Deus nos convida a um lugar de descanso, à sombra do Todo-Poderoso. E é o que você está precisando, viu? Você está precisando entender que Deus está no comando de tudo. Ele fez hoje você ouvir a minha voz e essa mensagem para que você desse um basta nessa situação. Você não pode mais se comportar assim diante da vida. Não importa a confusão que está em sua volta. Se você quer de fato que Deus entre nessa peleja e te dê vitória, você precisa é confiar, descansar teu espírito. E entender que a preocupação é um ladrão. Vai roubar de você sua paz, sua energia, sua alegria, sua saúde, seu sono à noite. Você não consegue tomar boas decisões quando está preocupado. A preocupação vai te manter longe do seu destino. Sabe o que a Bíblia diz? Que não podemos adicionar um segundo a mais à nossa vida nos preocupando. E muitas pessoas hoje em dia são preocupantes profissionais. É gente que se preocupa enquanto toma banho. Gente que se preocupa enquanto escova os dentes. Gente que se preocupa até enquanto tenta ouvir uma oração como esta. Jesus disse assim, Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nós não podemos saber o que o futuro reserva para a gente. Mas sabemos quem detém o futuro. Então não perca o seu hoje. Preocupado com o amanhã. O hoje é um presente. Nunca teremos esse dia de volta. Então, volte ao seu lugar de paz. Volte ao seu lugar de descanso. Descanse o seu coração. Essa é uma das principais maneiras pelas quais podemos mostrar a Deus que estamos de fato confiando nele. Ficando em paz. Se você tirar essa preocupação, essa ansiedade do trono e colocar o nosso Deus de volta ao trono então Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer da maneira dEle, no tempo dEle. Essa nossa oração de hoje é para Deus te libertar de toda preocupação de toda ansiedade dessa agonia, dessa aflição. É para Deus também enviar anjos em sua direção para te livrar de todo tipo de laço de cilada, de armadilhas do inimigo. O versículo 11 do Salmo 91 diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Vou repetir. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. O mundo espiritual é invisível aos nossos olhos físicos mas é revelado pela palavra de Deus. Você não está sozinho nessa batalha espiritual não, viu? Deus está dando ordens aos seus anjos para estarem com você. Olha os anjos do Senhor não servem a qualquer um não apenas os escolhidos do Senhor e se você está me ouvindo agora vou ser o escolhido de Deus. Nós temos inimigos invisíveis e para nos defender existem os anjos do Senhor. Enquanto eu estiver aqui hoje orando eu creio que Deus vai estar enviando anjos ao seu encontro nesse ambiente em que você está anjos que vão rodear a sua casa anjos que vão te proteger é o que diz a Bíblia aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Os caminhos de que fala esse salmo são os que levam à obediência não os caminhos da rebelião do egoísmo não os caminhos que Deus quer que a gente ande em segurança mesmo quando a gente se sente assim fraco com medo é por isso que você precisa entender que você não está só não viu os anjos do Senhor se guardam em todos os seus caminhos como silenciosos sentinelas amém eles te protegem contra os ataques às trevas é por isso que você pode dormir em paz é por isso que você pode ter tranquilidade é por isso que você precisa descansar sabendo que Deus cuida de você os anjos livraram Ló e a sua família quando as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas os anjos vão também te livrar de todo tipo de situação difícil de armadilha de ataque espiritual no exato momento da nossa oração de hoje os anjos do Senhor serão enviados na sua direção o anjo do livramento para cortar todo tipo de laço do inimigo laço de inveja de olho gordo do roubo de acidentes de perdas e de enfermidade desemprego separação todo laço que ele ver que está sendo de repente preparado se formando para te prejudicar será cortado pelo poder de Deus enquanto hoje estivermos aqui orando eu creio que Deus também mandará em sua direção o anjo que vai levar a unção da força você vai se fortalecer viu vai se sentir com um novo ânimo uma nova disposição Deus vai também enviar em sua direção um anjo para te entregar um tempo de portas abertas é o que diz a bíblia além em Levítico o senhor enviará um anjo à sua frente para que você venha ter os seus caminhos abertos essa oração de hoje será muito forte todos aqueles que a receberem serão de fato muito abençoados Deus dará ordens aos seus anjos para que te guardem todos os seus caminhos para onde você for eles irão na frente abrirão caminhos para você portas para você irão na frente para te guardar para te abençoar para te livrar furar agora então para você o salmo 70 e o salmo 91 o salmo 70 para que a benção de Deus chegue num de repente em tua vida o salmo 91 para que os anjos do senhor sempre te guardem e te protejam apressa-te ó Deus em livrar essa pessoa apressa-te ó Deus em ajudá-la que fiquem meu pai envergonhados e confundidos todos aqueles que querem prejudicá-la que recuem senhor e fiquem confundidos todos que desejam o mal dessa pessoa que sejam humilhados e envergonhados aqueles que dizem bem feito que se alegrem em ti os que te buscam que amam a tua salvação pai essa pessoa hoje se encontra aflita necessitada então apressa-te senhor em ajudá-la apressa-te senhor em socorrê-la apressa-te ó Deus em trazer essa resposta que ela tanto precisa aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa à sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e minha fortaleza Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que vou de dia nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola o meio-dia mil caíram ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua morada mão nenhum te sucederá praga alguma chegar até a tua tenda porque os teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teus pés em pedra alguma pisarás o leão e áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor também eu livrarei poluei a salvo porque conhece meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação Deus todo poderoso eu venho hoje meu pai pedir a ti para que toque nesse coração ansioso nesse coração cheio de medo de preocupação oh senhor vai tocando nessa mente tão confusa nesse espírito tão agitado essa pessoa meu pai que está me ouvindo precisa é sentir-se confiante pai eu clamo então nesse instante de ordens aos teus anjos para que eles venham agora sobre a vida dela para que eles a sustentem pai em tuas mãos não a deixando a tropeçar não a deixando a cair em armadilhas enciladas aceite agora essa pessoa pai no teu esconderijo e derrame sobre ela meu Deus a tua paz a paz que excede todo o nosso entendimento dê pai ordens específicas aos teus anjos para protegerem dos ataques do mal pois essa luta meu Deus que ela tem enfrentado não é contra as pessoas de carne e sangue mas contra seres espirituais malignos contra os demônios e todas as suas castas por isso hoje eu te peço a livre dos ataques invisíveis das trevas que teus anjos se acampem à direita e à esquerda dessa pessoa que o senhor seja a justiça à frente dela e a glória à sua retaguarda Deus que enquanto essa pessoa descansa os teus anjos comecem a trabalhar que enquanto essa pessoa dorme senhor o senhor passe à frente toque no coração das pessoas certas pessoas que irão ajudá-la libere papéis mude cenários reverta as situações só para favorecê-la vai a livrando meu Deus vai a protegendo senhor enquanto ela dorme pai vai redorando as forças dela vai a livrando senhor de tudo e qualquer tipo de doença que tenha se enraizado nesse corpo de tudo e qualquer tipo de espírito de agitação de preocupação de ansiedade de medo senhor que essa pessoa daqui para frente durma bem meu pai e que nenhum espírito de inquietação mantenha acordada pai que essa pessoa ao acordar sinta-se animada motivada confiante com um novo ânimo com uma nova disposição pai e com paz no coração sabendo que verá tudo na vida dela se resolvendo sabendo que o senhor está pai cuidando de tudo e sabendo que por todos os caminhos por onde ela ir teus anjos estarão a seguindo que por onde ela for os teus anjos estarão a perseguindo que aonde ela estiver os teus anjos estarão a acompanhando Deus toque nesse exato instante no coração dessa pessoa tire todo tipo de agitação toque na mente tire todo tipo de pensamento de confusão esteja agora nesse ambiente pai o preenchendo de paz de tranquilidade enquanto essa pessoa descansa senhor vai agindo vai trabalhando para que ela viva daqui para a frente um tempo de milagres um tempo de vitórias de bênçãos incomuns e sobrenaturais Deus ele irá apressar a resposta das suas orações fará aquilo que você precisa chegar mais rapidamente em suas mãos mas você primeiro precisa é se acalmar se acalmar nós vamos hoje orar mais uma vez o salmo 70 a oração do apressa-te de Deus mas antes você precisa é se acalmar Deus me mostra um coração tomado pela ansiedade a ansiedade ela funciona como uma pedra de tropeço na nossa vida um espírito tomado pela preocupação gera uma mente que espera sempre pelo pior e tudo isso é pedra de tropeço e para o milagre acontecer na sua vida no teu coração não pode ter ansiedade não pode ter preocupação não pode ter nada que seja pedra de tropeço então hoje eu vou orar com você e por você e Deus fez você estar ouvindo a minha voz nesse instante para que a sua vida seja colocada sobre as bênçãos do salmo 70 e do salmo 91 porque o salmo 91 é oração para Deus te esconder debaixo de suas asas mas esconder do que? não somente do mal mas também do medo do mal Deus me mostra muitas pessoas que sofrem e ficam até doentes por ficarem esperando pelo pior e assim se enchem de medo de preocupação de ansiedade no salmo 91 Deus ele nos convida a um lugar de descanso a sombra do todo poderoso e é o que você está precisando você está precisando entender que Deus está no comando de tudo ele fez hoje você ouvir a minha voz e essa mensagem para que você desse um basta nessa situação você não pode mais se comportar assim diante da vida não importa a confusão que está em sua volta se você quer de fato que Deus entre nessa peleja e te dê vitória você precisa é confiar descansar teu espírito e entender que a preocupação é um ladrão vai roubar de você sua paz sua energia sua alegria sua saúde seu sono à noite você não consegue você não consegue tomar boas decisões quando está preocupado a preocupação ela vai te manter longe do seu destino sabe o que a bíblia diz? que não podemos adicionar um segundo a mais na nossa vida nos preocupando e muitas pessoas hoje em dia são preocupantes profissionais é gente que se preocupa enquanto toma banho gente que se preocupa enquanto escova os dentes gente que se preocupa até enquanto tenta ouvir uma oração como esta Jesus disse assim não vos inquieteis pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo nós não podemos saber o que o futuro reserva para a gente mas sabemos quem detém o futuro então não perca o seu hoje preocupado com amanhã o hoje é um presente nunca teremos esse dia de volta então volte ao seu lugar de paz volte ao seu lugar de descanso descanse o seu coração essa é uma das principais maneiras pelas quais podemos mostrar a Deus que estamos de fato confiando nele ficando em paz se você tirar essa preocupação essa ansiedade do trono e colocar o nosso Deus de volta ao trono então ele vai fazer aquilo que você não pode fazer da maneira dele no tempo dele essa nossa oração essa nossa oração de hoje é para Deus te libertar de toda preocupação de toda ansiedade dessa agonia dessa aflição é para Deus também enviar anjos em sua direção para te livrar de todo tipo de laço de cilada de armadilhas do inimigo o versículo 11 do salmo 91 diz assim porque os seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos vou repetir porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos o mundo espiritual é invisível aos nossos olhos físicos mas é revelado pela palavra de Deus você não está sozinho nessa batalha espiritual não, viu? Deus está dando ordens aos seus anjos para estarem com você olha os anjos do Senhor não servem a qualquer um não apenas os escolhidos do Senhor e se você está me ouvindo agora você é o escolhido de Deus nós temos inimigos invisíveis e para nos defender existem os anjos do Senhor enquanto eu estiver aqui hoje orando eu creio que Deus vai estar enviando anjos ao seu encontro nesse ambiente em que você está anjos que vão rodear a sua casa anjos que vão te proteger é o que diz a Bíblia aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos os caminhos de que fala esse salmo são os que levam a obediência não os caminhos da rebelião do egoísmo não os caminhos que Deus quer que a gente ande em segurança mesmo quando a gente se sente assim fraco com medo é por isso que você precisa entender que você não está só não viu os anjos do Senhor te guardam em todos os seus caminhos como silenciosos sentinelas amém eles te protegem contra os ataques as trevas é por isso que você pode dormir em paz é por isso que você pode ter tranquilidade é por isso que você precisa descansar sabendo que Deus cuida de você os anjos livraram Ló e a sua família quando as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas os anjos vão também te livrar de todo tipo de situação difícil de armadilha de ataque espiritual no exato momento da nossa oração de hoje os anjos do Senhor serão enviados na sua direção o anjo do livramento para cortar todo tipo de laço do inimigo laço de inveja de olho gordo do roubo de acidentes de perdas de enfermidade desemprego separação todo laço que ele ver que está sendo de repente preparado se formando para te prejudicar será cortado pelo poder de Deus enquanto hoje estivermos aqui orando eu creio que Deus também mandará em sua direção o anjo que vai levar a unção da força você vai se fortalecer viu vai se sentir com um novo ânimo uma nova disposição Deus vai também enviar em sua direção um anjo para te entregar um tempo de portas abertas é o que diz a Bíblia além em Levítico o Senhor enviará um anjo à sua frente para que você venha a ter os seus caminhos abertos essa oração de hoje será muito forte todos aqueles que a receberem serão de fato muito abençoados Deus dará ordens aos seus anjos para que te guardem todos os seus caminhos para onde você for eles irão na frente abrirão caminhos para você portas para você irão na frente para te guardar para te abençoar para te livrar vou orar agora então para você o Salmo 70 e o Salmo 91 o Salmo 70 para que a benção de Deus chegue num de repente em tua vida o Salmo 91 para que os anjos do Senhor sempre te guardem e te protejam apressa-te ao Deus em livrar essa pessoa apressa-te ao Deus em ajudá-la que fiquem meu Pai envergonhados e confundidos todos aqueles que querem prejudicá-la que recuem Senhor e fiquem confundidos todos que desejam o mal dessa pessoa que sejam humilhados e envergonhados aqueles que dizem bem feito que se alegrem em ti os que te buscam que amam a tua salvação Pai essa pessoa hoje se encontra aflita necessitada então apressa-te Senhor em ajudá-la apressa-te Senhor em socorrê-la apressa-te ó Deus em trazer essa resposta que ela tanto precisa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e minha fortaleza Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que for de dia nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola o meio dia mil caíram ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua morada mão nenhum te sucederá praga alguma chegar até a tua tenda porque os teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teus pés em pedra alguma pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor também eu livrarei poluei a salvo porque conhece meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação Deus todo poderoso eu venho hoje meu pai pedir a ti para que toque nesse coração ansioso nesse coração cheio de medo de preocupação oh Senhor vai tocando nessa mente tão confusa nesse espírito tão agitado essa pessoa meu pai que está me ouvindo precisa sentir-se confiante pai eu clamo então nesse instante de ordens aos teus anjos para que eles venham agora sobre a vida dela para que eles a sustentem pai em tuas mãos não a deixando a tropeçar não a deixando a cair em armadilhas enciladas aceite agora essa pessoa pai no teu esconderijo e derrame sobre ela meu Deus a tua paz a paz que excede todo o nosso entendimento dê pai ordens específicas aos teus anjos para protegerem dos ataques do mal pois essa luta meu Deus que ela tem enfrentado não é contra as pessoas de carne e sangue mas contra seres espirituais malignos contra os demônios e todas as suas castas por isso hoje eu te peço a livre dos ataques invisíveis das trevas que teus anjos se acampem à direita e à esquerda dessa pessoa que o senhor seja a justiça à frente dela e a glória à sua retaguarda Deus que enquanto essa pessoa descansa os teus anjos comecem a trabalhar que enquanto essa pessoa dorme senhor o senhor passe à frente toque no coração das pessoas certas pessoas que irão ajudá-la libere papéis mude cenários reverta as situações só para favorecê-la vai a livrando meu Deus vai a protegendo o senhor enquanto ela dorme pai vai a redor das forças dela vai a livrando o senhor de tudo e qualquer tipo de doença que tenha se enraizado nesse corpo de tudo e qualquer tipo de espírito de agitação de preocupação de ansiedade de medo senhor que essa pessoa daqui para frente durma bem meu pai e que nenhum espírito de inquietação mantenha acordada pai que essa pessoa ao acordar sinta-se animada motivada confiante com um novo ânimo com uma nova disposição pai e com paz no coração sabendo que verá tudo na vida dela se resolvendo sabendo que o senhor está pai cuidando de tudo e sabendo que por todos os caminhos por onde ela ir teus anjos estarão a seguindo que por onde ela for os teus anjos estarão a perseguindo que aonde ela estiver os teus anjos estarão a acompanhando Deus toque nesse exato instante no coração dessa pessoa tire todo tipo de agitação toque na mente tire todo tipo de pensamento de confusão esteja agora nesse ambiente pai o preenchendo de paz de tranquilidade enquanto essa pessoa descansa senhor vai agindo vai trabalhando para que ela viva daqui para a frente um tempo de milagres um tempo de vitórias de bênçãos incomuns e sobrenaturais Deus teus anjos teus anjos Deus, Ele irá apressar a resposta das suas orações. Fará aquilo que você precisa chegar mais rapidamente em suas mãos. Mas você primeiro precisa é se acalmar. Se acalmar. Nós vamos hoje orar mais uma vez o Salmo 70. A oração do apressa-te de Deus. Mas antes, você precisa é se acalmar. Deus me mostra um coração tomado pela ansiedade. A ansiedade funciona como uma pedra de tropeço na nossa vida. Um espírito tomado pela preocupação gera uma mente que espera sempre pelo pior. E tudo isso é pedra de tropeço. E para o milagre acontecer na sua vida, no teu coração não pode ter ansiedade, não pode ter preocupação, não pode ter nada que seja pedra de tropeço. Então hoje, eu vou orar com você e por você. E Deus fez você estar ouvindo a minha voz nesse instante. Para que a sua vida seja colocada sobre as bênçãos do Salmo 70 e do Salmo 91. Porque o Salmo 91 é a oração para Deus te esconder debaixo de suas asas. Mas esconder do quê? Não somente do mal. Mas também do medo do mal. Deus me mostra muitas pessoas que sofrem e ficam até doentes por ficarem esperando pelo pior. E assim se enchem de medo, de preocupação, de ansiedade. No Salmo 91, Deus nos convida a um lugar de descanso. A sombra do Todo-Poderoso. E é o que você está precisando, viu? Você está precisando entender que Deus está no comando de tudo. Ele fez hoje você ouvir a minha voz e essa mensagem para que você desse um basta nessa situação. Você não pode mais se comportar assim diante da vida. Não importa a confusão que está em sua volta. Se você quer de fato que Deus entre nessa peleja e te dê vitória, você precisa é confiar, descansar teu espírito. E entender que a preocupação é um ladrão. Vai roubar de você sua paz, sua energia, sua alegria, sua saúde, seu sono à noite. Você não consegue tomar boas decisões quando está preocupado. A preocupação vai te manter longe do seu destino. Sabe o que a Bíblia diz? Que não podemos adicionar um segundo a mais à nossa vida nos preocupando. E muitas pessoas hoje em dia são preocupantes profissionais. É gente que se preocupa enquanto toma banho. Gente que se preocupa enquanto escova os dentes. Gente que se preocupa até enquanto tenta ouvir uma oração como esta. Jesus disse assim, Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nós não podemos saber o que o futuro reserva para a gente. Mas sabemos quem detém o futuro. Então não perca o seu hoje. Preocupado com o amanhã. O hoje é um presente. Nunca teremos esse dia de volta. Então, volte ao seu lugar de paz. Volte ao seu lugar de descanso. Descanse o seu coração. Essa é uma das principais maneiras pelas quais podemos mostrar a Deus que estamos de fato confiando nele. Ficando em paz. Se você tirar essa preocupação, essa ansiedade do trono e colocar o nosso Deus de volta ao trono então Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer da maneira dEle e no tempo dEle. Essa nossa oração de hoje é para Deus te libertar de toda preocupação de toda ansiedade dessa agonia, dessa aflição. É para Deus também enviar anjos em sua direção para te livrar de todo tipo de laço de cilada, de armadilhas do inimigo. O versículo 11 do Salmo 91 diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Vou repetir. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. O mundo espiritual é invisível aos nossos olhos físicos mas é revelado pela palavra de Deus. Você não está sozinho nessa batalha espiritual não, viu? Deus está dando ordens aos seus anjos para estarem com você. Olha os anjos, Senhor não servem a qualquer um não apenas os escolhidos, Senhor. e se você está me ouvindo agora você é o escolhido de Deus. Nós temos inimigos invisíveis e para nos defender existem os anjos, Senhor. Enquanto eu estiver aqui hoje orando eu creio que Deus vai estar enviando anjos ao seu encontro nesse ambiente nesse ambiente em que você está. Anjos que vão rodear a sua casa anjos que vão te proteger é o que diz a Bíblia aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Os caminhos de que fala esse salmo são os que levam à obediência não os caminhos da rebelião do egoísmo não os caminhos que Deus quer que a gente ande em segurança mesmo quando a gente se sente assim fraco com medo é por isso que você precisa entender que você não está só não viu os anjos do Senhor te guardam em todos os seus caminhos como silenciosos sentinelas amém eles te protegem contra os ataques às trevas é por isso que você pode dormir em paz é por isso que você pode ter tranquilidade é por isso que você precisa descansar sabendo que Deus cuida de você os anjos livraram Ló e a sua família quando as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas os anjos vão também te livrar de todo tipo de situação difícil de armadilha de ataque espiritual no exato momento da nossa oração de hoje os anjos do Senhor serão enviados na sua direção o anjo do livramento para cortar todo tipo de laço do inimigo laço de inveja de ouro gordo do roubo de acidentes de perdas de enfermidade desemprego separação todo o laço que ele ver que está sendo de repente preparado se formando para te prejudicar será cortado pelo poder de Deus enquanto hoje estivermos aqui orando eu creio que Deus também mandará em sua direção o anjo que vai levar a unção da força você vai se fortalecer viu vai se sentir com um novo ânimo uma nova disposição Deus vai também enviar em sua direção um anjo para te entregar um tempo de portas abertas é o que diz a Bíblia além em Levítico o Senhor enviará um anjo à sua frente para que você venha a ter os seus caminhos abertos essa oração de hoje será muito forte todos aqueles que a receberem serão de fato muito abençoados Deus dará ordens aos seus anjos para que te guardem todos os seus caminhos para onde você for eles irão na frente abrirão caminhos para você portas para você irão na frente para te guardar para te abençoar para te livrar for agora então para você o Salmo 70 e o Salmo 91 o Salmo 70 para que a benção de Deus chegue num de repente em tua vida o Salmo 91 para que os anjos do Senhor sempre te guardem e te protejam apressa-te ó Deus em livrar essa pessoa apressa-te ó Deus em ajudá-la que fiquem meu Pai envergonhados e confundidos todos aqueles que querem prejudicá-la que recuem Senhor e fiquem confundidos todos que desejam o mal dessa pessoa que sejam humilhados desenvergonhados aqueles que dizem bem feito que se alegrem em ti os que te buscam que amam a tua salvação Pai essa pessoa hoje se encontra aflita necessitada então apressa-te Senhor em ajudá-la apressa-te Senhor em socorrê-la apressa-te ó Deus em trazer essa resposta que ela tanto precisa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e minha fortaleza Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que vou de dia nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola o meio-dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua morada mão nenhum te sucederá praga alguma chegar até a tua tenda porque os teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teus pés em pedra alguma pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor também eu livrarei poloei a salvo porque conhece meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação Deus todo poderoso eu venho hoje meu pai pedir a ti para que toque nesse coração ansioso nesse coração cheio de medo de preocupação oh Senhor vai tocando nessa mente tão confusa nesse espírito tão agitado essa pessoa meu pai que está me ouvindo precisa é sentir-se confiante pai eu clamo então nesse instante dê ordens aos teus anjos para que eles venham agora sobre a vida dela para que eles a sustentem pai em tuas mãos não a deixando a tropeçar não a deixando a cair em armadilhas enciladas aceite agora essa pessoa pai no teu esconderejo e derrame sobre ela meu Deus a tua paz a paz que excede todo o nosso entendimento dê pai ordens específicas aos teus anjos para protegerem dos ataques do mal pois essa luta é meu Deus que ela tem enfrentado não é contra as pessoas de carne e sangue mas contra seres espirituais malignos contra os demônios e todas as suas castas por isso hoje eu te peço a livre dos ataques invisíveis das trevas que teus anjos se acampem à direita e à esquerda dessa pessoa que o senhor seja a justiça à frente dela e a glória à sua retaguarda Deus que enquanto essa pessoa descansa os teus anjos comecem a trabalhar que enquanto essa pessoa dorme senhor o senhor passe à frente toque no coração das pessoas certas pessoas que irão ajudá-la libere papéis mude cenários reverta as situações só para favorecê-la vai a livrando meu Deus vai a protegendo senhor enquanto ela dorme pai vai a doma das forças dela vai a livrando senhor de tudo e qualquer tipo de doença que tenha se enraizado nesse corpo de tudo e qualquer tipo de espírito de agitação de preocupação de ansiedade de medo senhor que essa pessoa daqui pra frente durma bem meu pai e que nenhum espírito de inquietação mantenha acordada pai que essa pessoa ao acordar sinta-se animada motivada confiante com um novo ânimo com uma nova disposição pai e com paz no coração sabendo que verá tudo na vida dela se resolvendo sabendo que o senhor está pai cuidando de tudo e sabendo que por todos os caminhos por onde ela ir teus anjos estarão a seguindo que por onde ela for os teus anjos estarão a perseguindo que aonde ela estiver os teus anjos estarão a acompanhando Deus toque nesse exato instante no coração no coração dessa pessoa tire todo tipo de agitação toque na mente tire todo tipo de pensamento de confusão esteja agora nesse ambiente pai o preenchendo de paz de tranquilidade enquanto essa pessoa descansa senhor vai agindo vai trabalhando para que ela viva daqui para frente um tempo de milagres um tempo de vitórias de bênçãos incomuns e sobrenaturais Deus ele irá apressar a resposta das suas orações fará aquilo que você precisa chegar mais rapidamente em suas mãos mas você primeiro precisa é se acalmar se acalmar nós vamos hoje orar mais uma vez o salmo 70 a oração do apressa-te de Deus mas antes você precisa é se acalmar Deus me mostra um coração tomado pela ansiedade a ansiedade ela funciona como uma pedra de tropeço na nossa vida um espírito tomado pela preocupação gera uma mente que espera sempre pelo pior e tudo isso é pedra de tropeço e para o milagre acontecer na sua vida no teu coração não pode ter ansiedade não pode ter preocupação não pode ter nada que seja pedra de tropeço então hoje eu vou orar com você e por você e Deus fez você estar ouvindo a minha voz nesse instante para que a sua vida seja colocada sobre as bênçãos do salmo 70 e do salmo 91 porque o salmo 91 é a oração para Deus te esconder debaixo de suas asas mas esconder do que? não somente do mal mas também do medo do mal Deus me mostra muitas pessoas que sofrem e ficam até doentes por ficarem esperando pelo pior e assim se enchem de medo de preocupação de ansiedade no salmo 91 Deus ele nos convida a um lugar de descanso a sombra do todo poderoso e é o que você está precisando viu? você está precisando entender que Deus está no comando de tudo ele fez hoje você ouvir a minha voz e essa mensagem para que você desse um basta nessa situação você não pode mais se comportar assim diante da vida não importa a confusão que está em sua volta se você quer de fato que Deus entre nessa peleja e te dê vitória você precisa é confiar descansar teu espírito e entender que a preocupação é um ladrão vai roubar de você sua paz sua energia sua alegria sua saúde seu sono à noite você não consegue tomar boas decisões quando está preocupado a preocupação ela vai te manter longe do seu destino sabe o que a bíblia diz que não podemos adicionar um segundo a mais a nossa vida nos preocupando e muitas pessoas hoje em dia são preocupantes profissionais é gente que se preocupa enquanto toma banho gente que se preocupa enquanto escova os dentes gente que se preocupa até enquanto tenta ouvir uma oração como esta Jesus disse assim não vos inquieteis pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo nós não podemos saber o que o futuro reserva pra gente mas sabemos quem detém o futuro então não perca o seu hoje preocupado com amanhã o hoje é um presente nunca teremos esse dia de volta então volte ao seu lugar de paz volte ao seu lugar de descanso descanse o seu coração essa é uma das principais maneiras pelas quais podemos mostrar a Deus que estamos de fato confiando nele ficando em paz se você tirar essa preocupação essa ansiedade do trono e colocar o nosso Deus de volta ao trono então ele vai fazer aquilo que você não pode fazer da maneira dele no tempo dele essa nossa oração de hoje é pra Deus te libertar de toda preocupação de toda ansiedade dessa agonia dessa aflição é pra Deus também enviar anjos em sua direção pra te livrar de todo tipo de laço de cilada de armadilhas do inimigo o versículo 11 do salmo 91 diz assim porque os seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos vou repetir porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos o mundo espiritual é invisível aos nossos olhos físicos mas é revelado pela palavra de Deus você não está sozinho nessa batalha espiritual não Deus está dando ordens aos seus anjos para estarem com você olha os anjos senhor não servem a qualquer um não apenas os escolhidos do senhor e se você está me ouvindo agora você é o escolhido de Deus nós temos inimigos invisíveis e para nos defender existem os anjos do senhor enquanto eu estiver aqui hoje orando eu creio que Deus vai estar enviando anjos ao seu encontro nesse ambiente em que você está anjos que vão rodear a sua casa anjos que vão te proteger é o que diz a bíblia aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos os caminhos de que fala esse salmo são os que levam a obediência não os caminhos da rebelião do egoísmo não os caminhos que Deus quer que a gente ande em segurança mesmo quando a gente se sente assim fraco com medo é por isso que você precisa entender que você não está só não viu os anjos do senhor se guardam em todos os seus caminhos como silenciosos sentinelas amém eles te protegem contra os ataques às trevas é por isso que você pode dormir em paz é por isso que você pode ter tranquilidade é por isso que você precisa descansar sabendo que Deus cuida de você os anjos livraram Ló e a sua família quando as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas os anjos vão também te livrar de todo tipo de situação difícil de armadilha de ataque espiritual no exato momento da nossa oração de hoje os anjos do senhor sendo enviados na sua direção o anjo do livramento para cortar todo o tipo de laço do inimigo laço de inveja de olho gordo do roubo de acidentes de perdas de enfermidade desemprego separação todo o laço que ele ver que está sendo de repente preparado se formando para te prejudicar será cortado pelo poder de Deus enquanto hoje estivermos aqui orando eu creio que Deus também mandará em sua direção o anjo que vai levar a unção da força você vai se fortalecer viu vai se sentir com um novo ânimo uma nova disposição Deus vai também enviar em sua direção um anjo para te entregar um tempo de portas abertas é o que diz a Bíblia além em Levítico o Senhor enviará um anjo à sua frente para que você venha a ter os seus caminhos abertos essa oração de hoje será muito forte todos aqueles que a receberem serão de fato muito abençoados Deus dará ordens aos seus anjos para que te guardem todos os seus caminhos para onde você for eles irão na frente abrirão caminhos para você portas para você irão na frente para te guardar para te abençoar para te livrar vou orar agora então para você o Salmo 70 e o Salmo 91 o Salmo 70 para que a benção de Deus chegue num de repente em tua vida o Salmo 91 para que os anjos do Senhor sempre te guardem e te protejam apressa-te ao Deus em livrar essa pessoa apressa-te ao Deus em ajudá-la que fiquem meu Pai envergonhados e confundidos todos aqueles que querem prejudicá-la que recuem Senhor e fiquem confundidos todos que desejam o mal dessa pessoa que sejam humilhados e envergonhados aqueles que dizem bem feito que se alegrem em ti os que te buscam que amam a tua salvação Pai essa pessoa hoje se encontra aflita necessitada então apressa-te Senhor em ajudá-la apressa-te Senhor em socorrê-la apressa-te ó Deus em trazer essa resposta que ela tanto precisa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e minha fortaleza Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que vou de dia nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola o meio-dia mil caíram ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua morada mão nenhum te sucederá praga alguma chegar até a tua tenda porque os teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teus pés em pedra alguma pisarás o leão e áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor também eu livrarei poloei a salvo porque conhece meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação Deus Todo-Poderoso eu venho hoje meu pai pedir a ti para que toque nesse coração ansioso nesse coração cheio de medo de preocupação ô Senhor vai tocando nessa mente tão confusa nesse espírito tão agitado essa pessoa meu pai que está me ouvindo precisa é sentir-se confiante pai eu clamo então nesse instante de ordens aos teus anjos para que eles venham agora sobre a vida dela para que eles a sustentem pai em tuas mãos não a deixando a tropeçar não a deixando a cair em armadilhas enciladas aceite agora essa pessoa pai no teu esconderijo e derrame sobre ela meu Deus a tua paz a paz que excede todo o nosso entendimento dê pai ordens específicas aos teus anjos para protegerem dos ataques do mal pois essa luta meu Deus que ela tem enfrentado não é contra as pessoas de carne e sangue mas contra seres espirituais malignos contra os demônios e todas as suas castas por isso hoje eu te peço a livre dos ataques invisíveis das trevas que teus anjos se acampem à direita e à esquerda dessa pessoa que o senhor seja a justiça à frente dela e a glória à sua retaguarda Deus que enquanto essa pessoa descansa os teus anjos comecem a trabalhar que enquanto essa pessoa dorme senhor o senhor passe à frente toque no coração das pessoas certas pessoas que irão ajudá-la libere papéis mude cenários reverta as situações só para favorecê-la vai a livrando meu Deus vai a protegendo o senhor enquanto ela dorme pai vai a doma das forças dela vai a livrando o senhor de tudo e qualquer tipo de doença que tenha se enraizado nesse corpo de tudo e qualquer tipo de espírito de agitação de preocupação de ansiedade de medo senhor que essa pessoa daqui para frente durma bem meu pai e que nenhum espírito de inquietação mantenha acordada pai que essa pessoa ao acordar sinta-se animada motivada confiante com um novo ânimo com uma nova disposição pai e com paz no coração sabendo que verá tudo na vida dela se resolvendo sabendo que o senhor está pai cuidando de tudo e sabendo que por todos os caminhos por onde ela ir teus anjos estarão a seguindo que por onde ela for os teus anjos estarão a perseguindo que aonde ela estiver os teus anjos estarão a acompanhando Deus toque nesse exato instante no coração dessa pessoa tire todo tipo de agitação toque na mente tire todo tipo de pensamento de confusão esteja agora nesse ambiente pai o preenchendo de paz de tranquilidade enquanto essa pessoa descansa senhor vai agindo vai trabalhando para que ela viva daqui para frente um tempo de milagres um tempo de vitórias de bênçãos incomuns e sobrenaturais Deus ele irá apressar a resposta das suas orações fará aquilo que você precisa chegar mais rapidamente em suas mãos mas você primeiro precisa é se acalmar se acalmar nós vamos hoje orar mais uma vez o salmo 70 a oração do apressa-te de Deus mas antes você precisa é se acalmar Deus me mostra um coração tomado pela ansiedade a ansiedade ela funciona como uma pedra de tropeço na nossa vida um espírito tomado pela preocupação gera uma mente que espera sempre pelo pior e tudo isso é pedra de tropeço e para o milagre acontecer na sua vida no teu coração não pode ter ansiedade não pode ter preocupação não pode ter nada que seja pedra de tropeço então hoje eu vou orar com você e por você e Deus fez você estar ouvindo a minha voz nesse instante para que a sua vida seja colocada sobre as bênçãos do salmo 70 e do salmo 91 porque o salmo 91 é a oração para Deus te esconder debaixo de suas asas mas esconder do que? não somente do mal mas também do medo do mal Deus me mostra muitas pessoas que sofrem e ficam até doentes por ficarem esperando pelo pior e assim se enchem de medo de preocupação de ansiedade no salmo 91 Deus ele nos convida a um lugar de descanso a sombra do todo poderoso e é o que você está precisando viu? você está precisando entender que Deus está no comando de tudo ele fez hoje você ouvir a minha voz e essa mensagem para que você desse um basta nessa situação você não pode mais se comportar assim diante da vida não importa a confusão que está em sua volta se você quer de fato que Deus entre nessa peleja e te dê vitória você precisa é confiar descansar teu espírito e entender que a preocupação é um ladrão vai roubar de você sua paz sua energia sua alegria sua saúde seu sono à noite você não consegue tomar boas decisões quando está preocupado a preocupação ela vai te manter longe do seu destino sabe o que a bíblia diz que não podemos adicionar um segundo a mais a nossa vida nos preocupando e muitas pessoas hoje em dia são preocupantes profissionais é gente que se preocupa enquanto toma banho gente que se preocupa enquanto escova os dentes gente que se preocupa até enquanto tenta ouvir uma oração como esta Jesus disse assim não vos inquieteis pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo nós não podemos saber o que o futuro reserva pra gente mas sabemos quem detém o futuro então não perca o seu hoje preocupado com amanhã o hoje é um presente nunca teremos esse dia de volta então volte ao seu lugar de paz volte ao seu lugar de descanso descanse o seu coração essa é uma das principais maneiras pelas quais podemos mostrar a Deus que estamos de fato confiando nele ficando em paz se você tirar essa preocupação essa ansiedade do trono e colocar o nosso Deus de volta ao trono então ele vai fazer aquilo que você não pode fazer da maneira dele no tempo dele essa nossa oração de hoje é pra Deus te libertar de toda preocupação de toda ansiedade dessa agonia dessa agonia dessa aflição é pra Deus também enviar anjos em sua direção pra te livrar de todo tipo de laço de cilada de armadilhas do inimigo o versículo 11 do salmo 91 diz assim porque os seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos vou repetir porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos o mundo espiritual é invisível aos nossos olhos físicos mas é revelado pela palavra de Deus você não está sozinho nessa batalha espiritual não viu Deus está dando ordens aos seus anjos para estarem com você olha os anjos do Senhor não servem a qualquer um não apenas os escolhidos do Senhor e se você está me ouvindo agora você é o escolhido de Deus nós temos inimigos invisíveis e para nos defender existem os anjos do Senhor enquanto eu estiver aqui hoje orando eu creio que Deus vai estar enviando anjos ao seu encontro nesse ambiente em que você está anjos que vão rodear a sua casa anjos que vão te proteger é o que diz a Bíblia aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos os caminhos de que fala esse salmo são os que levam a obediência não os caminhos da rebelião do egoísmo não os caminhos que Deus quer que a gente ande em segurança mesmo quando a gente se sente assim fraco com medo é por isso que você precisa entender que você não está só não viu os anjos do Senhor te guardam em todos os seus caminhos como silenciosos sentinelas amém eles te protegem contra os ataques às trevas é por isso que você pode dormir em paz é por isso que você pode ter tranquilidade é por isso que você precisa descansar sabendo que Deus cuida de você os anjos livraram Ló e a sua família quando as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas os anjos vão também te livrar de todo tipo de situação difícil de armadilha de ataque espiritual no exato momento da nossa oração de hoje os anjos do Senhor serão enviados na sua direção o anjo do livramento para cortar todo tipo de laço do inimigo laço de inveja de olho gordo do roubo de acidentes de perdas de enfermidade desemprego separação todo laço que ele ver que está sendo de repente preparado se formando para te prejudicar será cortado pelo poder de Deus enquanto hoje estivermos aqui orando eu creio que Deus também mandará em sua direção o anjo que vai levar a unção da força você vai se fortalecer viu vai se sentir com um novo ânimo uma nova disposição Deus vai também enviar em sua direção um anjo para te entregar um tempo de portas abertas é o que diz a Bíblia além em Levítico o Senhor enviará um anjo à sua frente para que você venha a ter os seus caminhos abertos essa oração de hoje será muito forte todos aqueles que a receberem serão de fato muito abençoados Deus dará ordens aos seus anjos para que te guardem todos os seus caminhos para onde você for eles irão na frente abrirão caminhos para você portas para você irão na frente para te guardar para te abençoar para te livrar vou orar agora então para você o Salmo 70 e o Salmo 91 o Salmo 70 para que a benção de Deus chegue num de repente em tua vida o Salmo 91 para que os anjos do Senhor sempre te guardem e te protejam apressa-te ao Deus em livrar essa pessoa apressa-te ao Deus em ajudá-la que fique em meu Pai envergonhados e confundidos todos aqueles que querem prejudicá-la que recuem Senhor e fiquem confundidos todos que desejam o mal dessa pessoa que sejam humilhados e envergonhados aqueles que dizem bem feito que se alegrem em ti os que te buscam que amam a tua salvação Pai essa pessoa hoje se encontra aflita necessitada então apressa-te Senhor em ajudá-la apressa-te Senhor em socorrê-la apressa-te ó Deus em trazer essa resposta que ela tanto precisa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e minha fortaleza Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás a tua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que for de dia nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola o meio-dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua morada mão nenhum te sucederá praga alguma chegar até a tua tenda porque os teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teus pés em pedra alguma pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor também eu livrarei poloei a salvo porque conhece meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia e dela o retirarei eu glorificarei fartaloei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação Deus Todo-Poderoso eu venho hoje meu Pai pedir a ti para que toque nesse coração ansioso nesse coração cheio de medo de preocupação oh Senhor vai tocando nessa mente tão confusa nesse espírito tão agitado essa pessoa meu Pai que está me ouvindo precisa sentir-se confiante Pai eu clamo então nesse instante de ordens aos teus anjos para que eles venham agora sobre a vida dela para que eles a sustentem Pai em tuas mãos não a deixando a tropeçar não a deixando a cair em armadilhas enciladas aceite agora essa pessoa Pai no teu esconderijo e derrame sobre ela meu Deus a tua paz a paz que excede todo o nosso entendimento dê Pai ordens específicas aos teus anjos para protegerem dos ataques do mal pois essa luta meu Deus que ela tem enfrentado não é contra as pessoas de carne e sangue mas contra seres espirituais malignos contra os demônios e todas as suas castas por isso hoje eu te peço a livre dos ataques invisíveis às trevas que teus anjos se acampem à direita e à esquerda dessa pessoa que o Senhor seja a justiça à frente dela e a glória à sua retaguarda Deus que enquanto essa pessoa descansa os teus anjos comecem a trabalhar que enquanto essa pessoa dorme Senhor o Senhor o Senhor passe à frente toque no coração das pessoas certas pessoas que irão ajudá-la libere papéis mude cenários reverta as situações só para favorecê-la vai a livrando meu Deus vai a protegendo o Senhor enquanto ela dorme Pai vai a redor das forças dela vai a livrando o Senhor de tudo e qualquer tipo de doença que tenha se enraizado nesse corpo de tudo e qualquer tipo de espírito de agitação de preocupação de ansiedade de medo Senhor que essa pessoa daqui pra frente durma bem meu Pai e que nenhum espírito de inquietação mantenha acordada Pai que essa pessoa ao acordar sinta-se animada motivada confiante com um novo ânimo com uma nova disposição Pai e com paz no coração sabendo que verá tudo na vida dela se resolvendo sabendo que o Senhor está Pai cuidando de tudo e sabendo que por todos os caminhos por onde ela ir teus anjos estarão a seguindo que por onde ela for os teus anjos estarão a perseguindo que aonde ela estiver os teus anjos estarão a acompanhando Deus toque nesse exato instante no coração dessa pessoa tire todo tipo de agitação toque na mente tire todo tipo de pensamento de confusão esteja agora nesse ambiente Pai o preenchendo de paz de tranquilidade enquanto essa pessoa descansa Senhor vai agindo vai trabalhando para que ela viva daqui para a frente um tempo de milagres um tempo de vitórias de bênçãos incomuns e sobrenaturais Deus Ele irá apressar a resposta das suas orações Fará aquilo que você precisa Chegar mais rapidamente em suas mãos Mas você primeiro precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez o Salmo 70 A oração do apressa-te de Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra um coração tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona como uma pedra De tropeço na nossa vida Um espírito tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera sempre pelo pior E tudo isso É pedra de tropeço E para o milagre acontecer na sua vida No teu coração Não Não pode ter ansiedade Não pode ter preocupação Não pode ter nada Que seja pedra de tropeço Então hoje Eu vou orar com você e por você E Deus Fez você estar ouvindo a minha voz nesse instante Para que a sua vida Para que a sua vida seja colocada Sobre as bênçãos do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É oração para Deus Te esconder debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também do medo Mas também do medo do mal Deus me mostra muitas pessoas que sofrem E ficam até doentes Por ficarem esperando pelo pior E assim se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus nos convida A um lugar de descanso A sombra do Todo-Poderoso E é o que você está precisando Você está precisando entender Que Deus Está no comando de tudo Ele fez hoje Você ouvir a minha voz E essa mensagem Para que você desse um basta Nessa situação Você não pode mais se comportar assim Diante da vida Não importa a confusão Que está em sua volta Se você quer de fato Que Deus Entre nessa peleja Te dê vitória Você precisa É confiar Descansar teu espírito E entender que a preocupação É um ladrão Vai roubar de você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono à noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter Longe do seu destino Sabe o que a Bíblia diz? Que não podemos Adicionar um segundo a mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes profissionais É gente que se preocupa Enquanto toma banho Gente que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente que se preocupa Até enquanto tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva para a gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com amanhã O hoje é um presente Nunca teremos esse dia de volta Então Volte ao seu lugar de paz Volte ao seu lugar de descanso Descanse o seu coração Essa é uma das principais maneiras Pelas quais podemos mostrar a Deus Que estamos de fato confiando nele Ficando em paz Se você tirar essa preocupação Essa ansiedade do trono E colocar o nosso Deus De volta ao trono Então Ele vai fazer aquilo Que você não pode fazer Da maneira dele No tempo dele Essa é a nossa oração de hoje É para Deus te libertar De toda preocupação De toda ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É para Deus também enviar anjos Em sua direção Para te livrar de todo tipo de laço De cilada De armadilhas do inimigo O versículo 11 Do Salmo 91 diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens a teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens a teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não viu Deus está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos do Senhor Não servem A qualquer um não Apenas os escolhidos do Senhor E se você está me ouvindo agora Você é o escolhido de Deus Nós temos inimigos invisíveis E para nos defender Existem os anjos do Senhor Enquanto eu estiver aqui hoje orando Eu creio que Deus Vai estar enviando anjos Ao seu encontro Nesse ambiente em que você está Anjos que vão rodear a sua casa Anjos que vão te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens a teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Os caminhos De que fala esse salmo São os que levam a obediência Não os caminhos da rebelião Do egoísmo Não Os caminhos Que Deus quer que a gente ande em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim fraco Com medo É por isso que você precisa entender Que você não está só não Os anjos do Senhor Te guardam Em todos os seus caminhos Como silenciosos sentinelas Amém? Eles te protegem Contra os ataques às trevas É por isso que você pode Dormir em paz É por isso que você pode ter Tranquilidade É por isso que você precisa Descansar Sabendo Que Deus cuida de você Os anjos Livraram Ló E a sua família Quando as cidades De Sodoma e Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também te livrar De todo tipo de situação difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração de hoje Os anjos do Senhor Serão enviados Na sua direção O anjo do livramento Para cortar Todo tipo de laço do inimigo Laço de inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que lhe ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder de Deus Enquanto hoje Estivemos aqui orando Eu creio que Deus Também mandará Em sua direção O anjo Que vai levar A unção da força Você vai se fortalecer Viu? Vai se sentir Com um novo ânimo Uma nova exposição Deus Vai também Enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo De portas abertas É o que diz a Bíblia Além em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você Venha ter os seus caminhos Apertos Essa oração de hoje Será muito forte Todos aqueles Que a receberem Serão de fato Muito abençoados Deus Dará ordens Aos seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Vou orar agora Então para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Para que a benção de Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Do Senhor Sempre te guardem E te protejam Apressa-te, ó Deus Em livrar essa pessoa Apressa-te, ó Deus Em ajudá-la Que fiquem, meu Pai Envergonhados e confundidos Todos aqueles Que querem prejudicá-la Que recuem, Senhor E fiquem confundidos Todos que desejam O mal dessa pessoa Que sejam Humilhados e envergonhados Aqueles que dizem Bem feito Que se alegrem em ti Os que te buscam Que amam a tua salvação Pai Essa pessoa hoje Se encontra aflita e necessitada Então apressa-te, Senhor Em ajudá-la Apressa-te, Senhor Em socorrê-la Apressa-te, ó Deus Em trazer essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo E descansa a sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo e broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil Cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum te sucederá Praga alguma Chegará até a tua tenda Porque os teus anjos Darão ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho A serpente Porque a mim Se apegou com amor Também eu livrarei Poloei a salvo Porque conhece meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo poderoso Eu venho hoje Meu pai Pedir a ti Para que toque Nesse coração Ansioso Nesse coração Cheio de medo De preocupação Ô Senhor Vai tocando Nessa mente Tão confusa Nesse espírito Angitado Essa pessoa Meu pai Que está me ouvindo Precisa É sentir-se confiante Pai Eu clamo então Nesse instante Dê ordens Aos teus anjos Para que eles Venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No teu esconderejo E derrame Sobre ela Meu Deus A tua paz A paz Que excede Todo o nosso Entendimento Dê pai Ordens específicas Aos teus anjos Para protegerem Dos ataques Do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra As pessoas De carne e sangue Mas contra Seres espirituais Malignos Contra os demônios E todas as suas Castas Por isso hoje Eu te peço A livre Dos ataques Invisíveis Às trevas Que teus anjos Se acampem À direita À esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa Descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe à frente Toque no coração Das pessoas certas Pessoas que irão Ajudá-la Libere papéis Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai a dorme Das forças dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui para frente Durma bem Meu Pai E que nenhum Espírito de inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz No coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que O Senhor Está Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração Dessa pessoa Tire todo tipo De agitação Toque na mente Tire todo tipo De pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo De paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para a frente Um tempo De milagres Um tempo De vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais Deus Ele irá apressar A resposta Das suas orações Fará aquilo Que você precisa Chegar mais rapidamente Em suas mãos Mas você primeiro Precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez O Salmo 70 A oração Do apressa-te De Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra Um coração Tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona Como uma pedra De tropeço Na nossa vida Um espírito Tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera Sempre pelo pior E tudo isso É pedra De tropeço E para o milagre Acontecer na sua vida No teu coração Não pode ter ansiedade Não pode ter Preocupação Não pode ter Nada Que seja Pedra De tropeço Então hoje Eu vou orar Com você E por você E Deus Fez você estar Ouvindo a minha voz Nesse instante Para que a sua vida Seja colocada Sobre as bênçãos Do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É a oração Para Deus Te esconder Debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também Do medo do mal Deus me mostra Muitas pessoas Que sofrem E ficam até doentes Por ficarem Esperando pelo pior E assim Se enchem De medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus Ele Nos convida A um lugar De descanso A sombra Do Todo Poderoso E é o que você Está precisando Viu? Você está precisando Entender que Deus Está no comando De tudo Ele fez hoje Você ouvir A minha voz E essa mensagem Para que você Desse um basta Nessa situação Você não pode mais Se comportar assim Diante da vida Não importa a confusão Que está em sua volta Se você quer De fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar teu espírito E entender Que a preocupação É um ladrão Vai roubar De você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono À noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter Longe Do seu destino Sabe o que a Bíblia diz Que não podemos Adicionar Um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente que se preocupa Enquanto toma banho Gente que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente que se preocupa Até enquanto tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva pra gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com o amanhã O hoje é um presente Nunca teremos Esse dia de volta Então Volte Ao seu lugar de paz Volte Ao seu lugar De descanso Descanse o seu coração Essa É uma das principais maneiras Pelas quais podemos Mostrar a Deus Que estamos de fato Confiando nele Ficando em paz Se você tirar Essa preocupação Essa ansiedade Do trono E colocar o nosso Deus De volta Ao trono Então Ele vai fazer Aquilo que você Não pode fazer Da maneira dele No tempo dele Essa nossa oração De hoje É pra Deus Te libertar De toda Preocupação De toda Ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É pra Deus Também enviar Anjos Em sua direção Pra te livrar De todo tipo De laço De cilada De armadilhas Do inimigo O versículo 11 Do Salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos do Senhor Não servem A qualquer um não Apenas Os escolhidos do Senhor E se você está me ouvindo agora Você é o escolhido De Deus Nós temos inimigos invisíveis E para nos defender Existem os anjos do Senhor Enquanto eu estiver aqui Hoje orando Eu creio Eu creio que Deus Vai estar enviando anjos Ao seu encontro Nesse ambiente Em que você está Anjos que vão Olhar a sua casa Anjos que vão Te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Os caminhos De que fala Esse salmo São os que levam A obediência Não os caminhos Da rebelião Do egoísmo Não Os caminhos Que Deus quer Que a gente ande Em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim Fraco Com medo É por isso Que você precisa Entender Que você não está Só não Viu Os anjos do Senhor Te guardam Em todos os seus caminhos Como silenciosos Sentinelas Amém Eles te protegem Contra Os ataques Às trevas É por isso Que você pode Dormir em paz É por isso Que você pode Ter tranquilidade É por isso Que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuida de você Os anjos Levraram Ló E a sua família Quando as cidades De Sodoma E Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também Te livrar De todo tipo De situação Difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração De hoje Os anjos Do Senhor Serão enviados Na sua direção O anjo Do livramento Para cortar Todo tipo De laço Do inimigo Laço de inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que lhe ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder de Deus Enquanto hoje Estivemos aqui Orando Eu creio que Deus também Mandará em sua direção O anjo Que vai levar A unção Da força Você vai se fortalecer Viu Vai se sentir Com um novo ânimo Uma nova disposição Deus vai também Enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo De portas Abertas É o que diz a Bíblia Além em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você Venha ter os seus Caminhos abertos Essa oração De hoje Será muito forte Todos aqueles Que a receberem Serão de fato Muito abençoados Deus dará ordens Aos seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Vou orar agora Então para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Para que a benção De Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Do Senhor Sempre te guardem E te protejam Apressa-te O Deus Em livrar Essa pessoa Apressa-te O Deus Em ajudá-la Que fiquem Meu Pai Envergonhados E confundidos Todos aqueles Que querem prejudicá-la Que recuem Senhor E fiquem Confundidos Todos que desejam O mal Dessa pessoa Que sejam Humilhados E envergonhados Aqueles que dizem Bem feito Que se alegrem em ti Os que te buscam Que amam A tua salvação Pai Essa pessoa Hoje se encontra Aflita Necessitada Então apressa-te Senhor Em ajudá-la Apressa-te Senhor Em socorrê-la Apressa-te O Deus Em trazer Essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo Das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que pôr de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil Caíram ao teu lado Dez mil A tua direita Mas vão chegar a ti Somente com os teus Olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum Te sucederá Praga alguma Chegará até A tua tenda Porque os teus Anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus Caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou Com amor Também eu O livrarei Poloei a salvo Porque conhece Meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo-Poderoso Eu venho hoje Meu Pai Pedir a ti Para que toque Nesse coração Ansioso Nesse coração Cheio de medo De preocupação Oh Senhor Vai tocando Nessa mente Tão confusa Nesse espírito Tão agitado Essa pessoa Meu Pai Que está me ouvindo Precisa É sentir-se Confiante Pai Eu clamo Então nesse instante Dê ordens Aos teus anjos Para que eles Venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No teu esconderijo E derrame Sobre ela Meu Deus A tua paz A paz Que excede Todo o nosso Entendimento Dê Pai Ordens Específicas Aos teus anjos Para protegerem Dos ataques Do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra as pessoas De carne e sangue Mas contra seres Espirituais malignos Contra os demônios E todas as suas castas Por isso hoje Eu te peço A livre Dos ataques Invisíveis Às trevas Que teus anjos Se acampem À direita e à esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa Descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe à frente Toque no coração Das pessoas certas Pessoas que irão ajudá-la Libere papéis Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai redorando As forças dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui para frente Durma bem Meu Pai E que nenhum Espírito de inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz no coração Sabendo que Verá tudo na vida dela Se resolvendo Sabendo que o Senhor Está Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração Dessa pessoa Tire todo Tipo de agitação Toque na mente Tire todo Tipo de pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo De paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais Deus Ele irá apressar A resposta Das suas orações Fará aquilo Que você precisa Chegar mais rapidamente Em suas mãos Mas você primeiro Precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez O Salmo 70 A oração Do apressa-te De Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra Um coração Tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona Como uma pedra De tropeço Na nossa vida Um espírito Tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera Sempre pelo pior E tudo isso É pedra De tropeço E para o milagre Acontecer na sua vida No teu coração Não pode ter ansiedade Não pode ter Preocupação Não pode ter Nada Que seja Pedra De tropeço Então hoje Eu vou orar com você E por você E Deus Fez você estar Ouvindo a minha voz Nesse instante Para que a sua vida Seja colocada Sobre as bênçãos Do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É oração para Deus Te esconder Debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também do medo Do mal Deus me mostra Muitas pessoas que sofrem E ficam até doentes Por ficarem Esperando pelo pior E assim Se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus Ele Nos convida A um lugar de descanso A sombra Do Todo Poderoso E é o que você Está precisando Viu? Você está precisando Entender que Deus Está no comando De tudo Ele fez hoje Você ouvir A minha voz E essa mensagem Para que você Desse um basta Nessa situação Você não pode mais Se comportar assim Diante da vida Não importa a confusão Que está em sua volta Se você quer de fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar teu espírito E entender Que a preocupação É um ladrão Vai roubar De você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono À noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter Longe Do seu destino Sabe o que a Bíblia diz Que não podemos Adicionar Um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente Que se preocupa Enquanto toma banho Gente Que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente Que se preocupa Até enquanto Tenta ouvir Uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva pra gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com amanhã O hoje é um presente Nunca teremos Esse dia de volta Então Volte Ao seu lugar de paz Volte Ao seu lugar De descanso Descanse O seu coração Essa É uma das principais Maneiras Pelas quais Podemos mostrar A Deus Que estamos De fato Confiando nele Ficando em paz Se você Tirar essa Preocupação Essa ansiedade Do trono E colocar o nosso Deus De volta Ao trono Então Ele vai fazer Aquilo que você Não pode fazer Da maneira Dele No tempo Dele Essa nossa oração De hoje É pra Deus Te libertar De toda Preocupação De toda Ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É pra Deus Também enviar Anjos Em sua direção Pra te livrar De todo tipo De laço De cilada De armadilhas Do inimigo O versículo 11 Do salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos Nesse ambiente Em que você está Anjos que vão Olhar a sua casa Anjos que vão Te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Os caminhos De que fala esse salmo São os que levam A obediência Não os caminhos Da rebelião Do egoísmo Não Os caminhos Que Deus quer Que a gente ande Em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim Fraco Com medo É por isso Que você precisa entender Que você não está Só não, viu? Os anjos Do Senhor Te guardam Em todos os seus caminhos Como silenciosos Sentinelas Amém? Eles te protegem Contra Os ataques Às trevas É por isso Que você pode Dormir em paz É por isso Que você pode Ter tranquilidade É por isso Que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuida de você Os anjos Levraram Ló E a sua família Quando as cidades De Sodoma E Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também Te livrar De todo tipo De situação Difícil De armadilha De ataque espiritual No exato No exato momento Enquanto Venha ter os seus caminhos Venha ter os seus caminhos Apertos O salmo 70 Que eles que querem Que querem prejudicá-la Que recuem Senhor E fiquem confundidos Todos que desejam Mal dessa pessoa Que sejam humilhados E envergonhados Aqueles que dizem Bem feito Que se alegrem em ti Os que te buscam Que amam a tua salvação Pai Essa pessoa hoje Se encontra aflita Necessitada Então apressa-te Senhor Em ajudá-la Apressa-te Senhor Em socorrê-la Apressa-te Oh Deus Em trazer Essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa À sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo e broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que for de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil Caíram ao teu lado Dez mil Ao tua direita Mas vão chegar a ti Somente com os teus olhos E os contemplarás E verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum te sucederá Praga alguma Chegará até a tua tenda Porque os teus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com amor Também eu livrarei Poloei a salvo Porque conhece meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo-Poderoso Eu venho hoje, meu Pai Pedir a ti Para que toque Nesse coração ansioso Nesse coração cheio de medo De preocupação Ô Senhor Vai tocando Nessa mente tão confusa Nesse espírito tão agitado Essa pessoa, meu Pai Que está me ouvindo Precisa É sentir-se confiante, Pai Eu clamo então Nesse instante Dê ordens aos teus anjos Para que eles venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem, Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa, Pai No teu esconderijo E derrame sobre ela Meu Deus A tua paz A paz que excede Todo o nosso entendimento Dê, Pai Ordens específicas Aos teus anjos Para protegerem Dos ataques do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra as pessoas De carne e sangue Mas contra seres Espirituais malignos Contra os demônios E todas as suas castas Por isso hoje eu te peço A livre Dos ataques invisíveis Às trevas Que teus anjos Se acampem À direita e à esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme, Senhor O Senhor O Senhor Passe à frente Toque no coração Das pessoas certas Pessoas que irão ajudá-la Libere papéis Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo O Senhor Enquanto ela dorme, Pai Vai redondo As forças dela Vai a livrando O Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo, Senhor Que essa pessoa Daqui pra frente Durma bem, meu Pai E que nenhum Espírito de inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição, Pai E com paz no coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que O Senhor Está, Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração Dessa pessoa Tire todo Tipo de agitação Toque na mente Tire todo Tipo de pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente, Pai O preenchendo De paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa, Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos incomuns E sobrenaturais Deus Ele irá apressar A resposta Das suas orações Falar aquilo Que você precisa Chegar mais rapidamente Em suas mãos Mas você primeiro Precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez O Salmo 70 A oração Do apressa-te De Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra Um coração Tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona Como uma pedra De tropeço Na nossa vida Um espírito Tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera sempre Pelo pior E tudo isso É pedra de tropeço E para o milagre Acontecer na sua vida No teu coração Não pode ter ansiedade Não pode ter Preocupação Não pode ter Nada Que seja pedra De tropeço Então hoje Eu vou orar com você E por você E Deus Fez você estar Ouvindo a minha voz Nesse instante Para que a sua vida Seja colocada Sobre as bênçãos Do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É oração Para Deus Te esconder Debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também Do medo do mal Deus me mostra Muitas pessoas Que sofrem E ficam Até doentes Por ficarem Esperando pelo pior E assim Se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus Ele Nos convida A um lugar De descanso A sombra Do Todo-Poderoso E é o que você Está precisando Você está precisando Entender que Deus Está no comando De tudo Ele fez hoje Você ouvir A minha voz E essa mensagem Para que você Desse um basta Nessa situação Você não pode Mais se comportar Assim diante da vida Não importa A confusão Que está em sua volta Se você quer De fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar Teu espírito E entender Que a preocupação É um ladrão Vai roubar De você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono À noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter Longe Do seu destino Sabe o que a Bíblia diz Que não podemos Adicionar Um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente Que se preocupa Enquanto toma banho Gente que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente que se preocupa Até enquanto tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva pra gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com amanhã O hoje é um presente Nunca teremos Esse dia de volta Então Volte Ao seu lugar de paz Volte Ao seu lugar De descanso Descanse o seu coração Essa É uma das principais Maneiras Pelas quais Podemos mostrar A Deus Que Estamos de fato Confiando nele Ficando em paz Se você tirar Essa preocupação Essa ansiedade Do trono E colocar o nosso Deus De volta Ao trono Então Ele vai fazer Aquilo que você Não pode fazer Da maneira dele No tempo dele Essa nossa oração De hoje É pra Deus Te libertar De toda Preocupação De toda Ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É pra Deus Também enviar anjos Em sua direção Pra te livrar De todo tipo De laço De cirrada De armadilhas Do inimigo O versículo 11 Do Salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos do Senhor Não servem A qualquer um não Apenas Os escolhidos do Senhor E se você Está me ouvindo agora Você é o escolhido De Deus Nós temos inimigos Invisíveis E para nos defender Existem os anjos Do Senhor Enquanto eu estiver aqui Hoje orando Eu creio que Deus Vai estar enviando anjos Ao seu encontro Nesse ambiente Em que você está Anjos que vão Olhar a sua casa Anjos que vão Te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Os caminhos De que fala esse salmo São os que levam A obediência Não os caminhos Da rebelião Do egoísmo Não Os caminhos Que Deus quer Que a gente ande Em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim Fraco Com medo É por isso Que você precisa Entender Que você não está Só não Viu Os anjos Do Senhor Se guardam Em todos Os seus caminhos Como silenciosos Sentinelas Amém Eles te protegem Contra os ataques Às trevas É por isso Que você pode Dormir em paz É por isso Que você pode Ter tranquilidade É por isso Que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuida de você Os anjos Livraram Ló E a sua família Quando as cidades De Sodoma E Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também Te livrar De todo tipo De situação Difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração De hoje Os anjos Do Senhor Serão enviados Na sua direção O anjo Do livramento Para cortar Todo tipo De laço Do inimigo Laço de inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que ele ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder de Deus Enquanto hoje Estivemos aqui Orando Eu creio Que Deus também Mandará em sua direção O anjo Que vai levar A unção Da força Você vai se fortalecer Viu Vai se sentir Com um novo ânimo Uma nova disposição Deus vai também Enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo De portas Abertas É o que diz a Bíblia Além em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você Venha ter os seus Caminhos abertos Essa oração De hoje Será muito forte Todos aqueles Que a receberem Serão de fato Muito abençoados Deus Deus dará ordens Aos seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas Para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Forar agora Então para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Tenta para que a bênção De Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Do Senhor Sempre te guardem E te protejam Apreça-te, ó Deus Em livrar essa pessoa Apreça-te, ó Deus Em ajudá-la Que fiquem, meu Pai Envergonhados E confundidos Todos aqueles Que querem prejudicá-la Que recuem, Senhor E fiquem confundidos Todos que desejam O mal dessa pessoa Que sejam humilhados E envergonhados Aqueles que dizem Bem feito Que se alegrem em ti Os que te buscam Que amam a tua salvação Pai Essa pessoa hoje Se encontra aflita Necessitada Então apressa-te, Senhor Em ajudá-la Apressa-te, Senhor Em socorrê-la Apressa-te, ó Deus Em trazer essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo E descansa À sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo e broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que pôr de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil Cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum Te ressuscitará Praga alguma Chegará até a tua tenda Porque os teus anjos Darão ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com amor Também eu livrarei Poloei a salvo Porque conhece meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo-Poderoso Eu venho hoje, meu Pai Pedir a ti Para que toque Nesse coração ansioso Nesse coração Cheio de medo De preocupação Ó Senhor Vai tocando Nessa mente Tão confusa Nesse espírito Tão agitado Essa pessoa Meu Pai Que está me ouvindo Precisa É sentir-se Confiante Pai Eu clamo então Nesse instante Dê ordens Aos teus anjos Para que eles Venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No teu esconderijo E derrame Sobre ela Meu Deus A tua paz A paz Que excede Todo o nosso Entendimento Dê Pai Ordens específicas Aos teus anjos Para protegerem Dos ataques Do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra As pessoas De carne e sangue Mas contra Ser espirituais Malignos Contra os demônios E todas as suas castas Por isso hoje Eu te peço A livre Dos ataques Invisíveis Às trevas Que teus anjos Se acampem À direita E à esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa Descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe à frente Toque no coração Das pessoas Certas Pessoas que irão Ajudá-la Libere papéis Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai redorando As forças dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui pra frente Durma bem Meu Pai E que nenhum espírito De inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz No coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que O Senhor Está Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração Dessa pessoa Tire todo tipo De agitação Toque na mente Tire todo tipo De pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo De paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para a frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais De bênçãos De bênçãos De bênçãos A CIDADE NO BRASIL 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 DEUCE DEUS VOCÊ NÃO ESTÁ SOZIM NÉSA BATALHA ESPIRITUAL NÃO VIL DEUS ESTÁ DANDO ORDENS AOS SEUS ANJOS PARA ESTAREM COM VOCÊ OLHA OS ANJOS DO SENHOR NÃO SERVEM A COQUÉR UM NÃO APENAS OS ESCOLHIDOS DO SENHOR E SE VOCÊ ESTÁ ME OVINDO AGORA VOCÊ É O ESCOLHIDO DE DEUS Nós temos inimigos invisíveis E para nos defender Existem os anjos do Senhor Enquanto eu estiver aqui hoje orando Eu creio que Deus Vai estar enviando anjos Ao seu encontro Nesse ambiente em que você está Anjos que vão rodear a sua casa Anjos que vão te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos dará ordens a teu respeito Para que te guardem todos os teus caminhos Os caminhos de que fala esse salmo São os que levam a obediência Não os caminhos da rebelião, do egoísmo Não Os caminhos que Deus quer que a gente ande em segurança Mesmo quando a gente se sente assim fraco Com medo É por isso que você precisa entender Que você não está só não, viu Os anjos do Senhor Te guardam Em todos os seus caminhos Como silenciosos sentinelas Amém? Eles te protegem Contra os ataques às trevas É por isso que você pode Dormir em paz É por isso que você pode Ter tranquilidade É por isso que você precisa descansar Sabendo que Deus cuida de você Os anjos Livraram Ló e a sua família Quando as cidades De Sodoma e Gomorra Foram destruídas Os anjos vão também te livrar De todo tipo de situação difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento da nossa oração de hoje Os anjos do Senhor Serão enviados na sua direção O anjo do livramento Para cortar todo tipo de laço do inimigo Laço de inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço que lhe ver Que está sendo de repente Preparado Se formando para te prejudicar Será cortado pelo poder de Deus Enquanto hoje Estivemos aqui orando Eu creio que Deus também Mandará em sua direção O anjo Que vai levar a unção da força Você vai se fortalecer Viu? Vai se sentir com um novo ânimo Uma nova exposição Deus vai também enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo de portas abertas É o que diz a Bíblia Além em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você venha a ter Os seus caminhos abertos Essa oração de hoje Será muito forte Todos aqueles que a receberem Serão de fato muito abençoados Deus dará ordens A seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Vou orar agora então Para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Para que a benção de Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Todos os Senhor Sempre te guardem E te protejam Apressa-te, ó Deus Em livrar essa pessoa Apressa-te, ó Deus Em ajudá-la Que fiquem, meu Pai Envergonhados e confundidos Todos aqueles Que querem prejudicá-la Que recuem, Senhor E fiquem confundidos Todos que desejam O mal dessa pessoa Que sejam humilhados E envergonhados Aqueles que dizem Bem feito Que se alegrem em ti Os que te buscam Que amam a tua salvação Pai Essa pessoa hoje Se encontra aflita Necessitada Então apressa-te, Senhor Em ajudá-la Apressa-te, Senhor Em socorrê-la Apressa-te, ó Deus Em trazer essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo E descansa A sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil Caíram ao teu lado Dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum Te sucederá Praga alguma Chegará até a tua tenda Porque os teus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com o amor Também eu livrarei Poloei a salvo Porque conhece meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo poderoso Eu venho hoje Meu pai Pedir a ti Para que toque Nesse coração Ansioso Nesse coração Cheio de medo De preocupação Ô Senhor Vai tocando Nessa mente Tão confusa Nesse espírito Tão agitado Essa pessoa Meu pai Que está me ouvindo Precisa É sentir-se Confiante Pai Eu clamo Então nesse instante De ordens Aos teus anjos Para que eles Venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No teu esconderijo E derrame Sobre ela Meu Deus A tua paz A paz Que excede Todo o nosso Entendimento Dê pai Ordens específicas Aos teus anjos Para protegerem Dos ataques Do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra As pessoas De carne e sangue Mas contra Ser espirituais Malignos Contra os demônios E todas as suas castas Por isso hoje Eu te peço A livre Dos ataques Invisíveis Das trevas Que teus anjos Se acampem À direita E à esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa Descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe A frente Toque no coração Das pessoas Certas Pessoas que irão Ajudá-la Libere papéis Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai a dorme Das forças dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui para frente Durma bem Meu Pai E que nenhum Espírito de inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz No coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que O Senhor Está Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração Dessa pessoa Tire todo tipo De agitação Toque na mente Tire todo tipo De pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo De paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para a frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais Deus Ele irá apressar a resposta das suas orações Fará aquilo que você precisa Chegar mais rapidamente em suas mãos Mas você primeiro precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez o Salmo 70 A oração do apressa-te de Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra um coração tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona como uma pedra De tropeço na nossa vida Um espírito tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera sempre pelo pior E tudo isso É pedra de tropeço E para o milagre acontecer na sua vida No teu coração Não Não pode ter ansiedade Não pode ter preocupação Não pode ter nada Que seja pedra de tropeço Então hoje Eu vou orar com você E Deus fez você estar ouvindo a minha voz nesse instante Para que a sua vida Para que a sua vida seja colocada E assim se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus nos convida A um lugar de descanso A sombra do todo poderoso E é o que você está precisando Você está precisando entender E ver que Deus Está no comando de tudo Ele fez hoje Você ouvir a minha voz E essa mensagem Para que você desse um basta Nessa situação Você não pode mais se comportar Assim diante da vida Não importa a confusão Que está em sua volta Se você quer de fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar teu espírito E entender que a preocupação É um ladrão Vai roubar de você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono à noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter É longe Do seu destino Sabe o que a Bíblia diz? Que não podemos Adicionar um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente que se preocupa Enquanto toma banho Gente que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente que se preocupa Até enquanto tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva pra gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com amanhã O hoje é um presente Nunca teremos Esse dia de volta Então Volte ao seu lugar De paz Volte ao seu lugar De descanso Descanse o seu coração Essa É uma das principais Maneiras Pelas quais Podemos mostrar a Deus Que estamos de fato Confiando nele Ficando em paz Se você tirar essa preocupação Essa ansiedade do trono E colocar o nosso Deus De volta ao trono Então Ele vai fazer aquilo Que você não pode fazer Da maneira dele No tempo dele Essa nossa oração De hoje É pra Deus te libertar De toda a preocupação De toda a ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É pra Deus também Enviar anjos Em sua direção Pra te livrar De todo tipo de laço De cilada De armadilhas Do inimigo O versículo 11 Do salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos do Senhor Não servem A qualquer um não Apenas Os escolhidos do Senhor E se você Está me ouvindo agora Você é o escolhido De Deus Nós temos inimigos invisíveis E para nos defender Existem os anjos do Senhor Enquanto eu estiver aqui Hoje orando Eu creio que Deus Vai estar enviando Anjos Ao seu encontro Nesse ambiente Em que você está Anjos Que vão Olhar a sua casa Anjos Que vão te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Os caminhos De que fala esse salmo São os que levam A obediência Não os caminhos Da rebelião Do egoísmo Não Os caminhos Que Deus quer que a gente Ande em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim Fraco Com medo É por isso Que você precisa entender Que você não está só não Viu Os anjos do Senhor Te guardam Em todos os seus caminhos Como silenciosos Sentinelas Amém Eles te protegem Contra os ataques Às trevas É por isso Que você pode Dormir em paz É por isso Que você pode Ter tranquilidade É por isso Que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuida de você Os anjos Livraram Ló E a sua família Quando as cidades De Sodoma E Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também Te livrar De todo tipo De situação Difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração De hoje Os anjos Do Senhor Serem enviados Na sua direção O anjo Do livramento Para cortar Todo tipo De laço Do inimigo Laço De inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que lhe ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder De Deus Enquanto hoje Estivemos aqui Orando Eu creio Que Deus Também mandará Em sua direção O anjo Que vai levar A unção Da força Você vai se fortalecer Viu Vai se sentir Com um novo ânimo Uma nova disposição Deus Vai também Enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo De portas abertas É o que diz A Bíblia Além em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você Venha ter Os seus caminhos abertos Essa oração De hoje Será muito forte Todos aqueles Que a receberem Serão de fato Muito abençoados Deus Dará ordens Aos seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Furar agora Então para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Para que a benção De Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Do Senhor Sempre te guardem E te protejam Apressa-te O Deus Em livrar Essa pessoa Apressa-te O Deus Em ajudá-la Que fiquem Necessitada Então apressa-te E da peste E da peste perniciosa Traziverás O leão O leão e áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou Com o amor Também eu Livrarei Poloei a salvo Porque conhece Meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo-Poderoso Eu venho hoje Meu Pai Pedir a Ti Para que toque Nesse coração Ansioso Nesse coração Cheio de medo De preocupação Oh Senhor Vai tocando Nessa mente Tão confusa Nesse espírito Tão agitado Essa pessoa Meu Pai Que está me ouvindo Precisa É sentir-se Confiante Pai Eu clamo Então nesse instante De ordens Aos Teus anjos Para que eles Venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em Tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No Teu esconderejo E derrame Sobre ela Meu Deus A Tua paz A paz Que excede Todo o nosso Entendimento Dê Pai Ordens Específicas Aos Teus anjos Para protegerem Dos ataques Do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra As pessoas De carne e sangue Mas contra Seres espirituais Malignos Contra os demônios E todas as suas Castas Por isso Hoje eu te peço A livre Dos ataques Invisíveis Das trevas Que Teus anjos Se acampem À direita E à esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa Descansa Os Teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe à frente Toque no coração Das pessoas Certas Pessoas que irão Ajudá-la Libere papéis Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai a doma Das forças dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui para frente Durma bem Meu Pai E que nenhum Espírito de inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz No coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que Que o Senhor Está Pai Cuidando De tudo E sabendo Que por todos Os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que onde ela estiver Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração Dessa pessoa Tire todo Tipo de agitação Toque na mente Tire todo Tipo de pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo De paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais Deus Ele irá apressar A resposta Das suas orações Fará aquilo Que você precisa Chegar mais rapidamente Em suas mãos Mas você primeiro Precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez O Salmo 70 A oração Do apressa-te De Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra Um coração Tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona Como uma pedra De tropeço Na nossa vida Um espírito Tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera Sempre pelo pior E tudo isso É pedra de tropeço E para o milagre Acontecer na sua vida No teu coração Não pode ter ansiedade Não pode ter preocupação Não pode ter nada Que seja pedra De tropeço Então hoje Eu vou orar com você E por você E Deus Fez você estar Ouvindo a minha voz Nesse instante Para que a sua vida Seja colocada Sobre as bênçãos Do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É a oração Para Deus Te esconder Debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também Do medo do mal Deus me mostra Muitas pessoas Que sofrem E ficam Até doentes Por ficarem Esperando pelo pior E assim Se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus Ele Nos convida A um lugar De descanso A sombra Do Todo-Poderoso E é o que você Está precisando Viu? Você está precisando Entender que Deus Está no comando De tudo Ele fez hoje Você ouvir A minha voz E essa mensagem Para que você Desse um basta Nessa situação Você não pode mais Se comportar assim Diante da vida Não importa A confusão Que está em sua volta Se você quer De fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar Teu espírito E entender Que a preocupação É um ladrão Vai roubar De você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono À noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter É longe Do seu destino Sabe o que a Bíblia diz Que não podemos Adicionar Um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente Que se preocupa Enquanto toma banho Gente Que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente Que se preocupa Até enquanto Tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva pra gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com amanhã O hoje é um presente Nunca teremos Esse dia de volta Então Volte Ao seu lugar de paz Volte Ao seu lugar De descanso Descanse O seu coração Essa É uma das principais Maneiras Pelas quais Podemos mostrar A Deus Que estamos De fato Confiando nele Ficando em paz Se você tirar Essa preocupação Essa ansiedade Do trono E colocar O nosso Deus De volta Ao trono Então Ele vai fazer Aquilo que você Não pode fazer Da maneira Dele No tempo Dele Essa Nossa oração De hoje É pra Deus Te libertar De toda Preocupação De toda De toda Ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É pra Deus Também enviar Anjos Em sua direção Pra te livrar De todo tipo De laço De cilada De armadilhas De inimigo O versículo O versículo 11 Do salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus Está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos Senhor Não servem A qualquer um não Apenas Os escolhidos Senhor E se você Está me ouvindo agora Você é o escolhido De Deus Nós temos inimigos Invisíveis E para nos defender Existem os anjos Do Senhor Enquanto eu estiver aqui Hoje orando Eu creio que Deus Vai estar enviando Anjos Ao seu encontro Nesse ambiente Em que você está Anjos que vão Olhar a sua casa Anjos que vão Te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Os caminhos De que fala Esse salmo São os que levam A obediência Não os caminhos Não os caminhos Não os caminhos Deus quer que a gente Ande em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim Fraco Com medo É por isso Que você precisa entender Que você não está só não Viu Os anjos Do Senhor Se guardam Em todos os seus caminhos Como silenciosos Sentinelas Amém Eles te protegem Contra Os ataques Às trevas É por isso Que você pode Dormir em paz É por isso Que você pode Ter tranquilidade É por isso Que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuida de você Os anjos Levraram Ló E a sua família Quando as cidades De Sodoma E Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também Te livrar De todo tipo De situação Difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração De hoje Os anjos Do Senhor Serem enviados Na sua direção O anjo Do livramento Para cortar Todo tipo De laço Do inimigo Laço de inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que ele ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder de Deus Enquanto hoje Estivemos aqui Orando Eu creio Que Deus também Mandará em sua direção O anjo Que vai levar A unção Da força Você vai se fortalecer Viu? Vai se sentir Com um novo ânimo Uma nova disposição Deus vai também Enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo De portas abertas É o que diz a Bíblia Além em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você Venha ter os seus Caminhos abertos Essa oração De hoje Será muito forte Todos aqueles Que a receberem Serão de fato Muito abençoados Deus dará ordens Aos seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Vou orar agora Então para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Para que a benção De Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Do Senhor Sempre te guardem E te protejam Apressa-te, ó Deus Em livrar essa pessoa Apressa-te, ó Deus Em ajudá-la Que fiquem, meu Pai Envergonhados e confundidos Todos aqueles Que querem prejudicá-la Que recuem, Senhor E fiquem confundidos Todos que desejam O mal dessa pessoa Que sejam humilhados E envergonhados Aqueles que dizem Bem feito Que se alegrem em ti Os que te buscam Que amam a tua salvação Pai Essa pessoa hoje Se encontra aflita Necessitada Então apressa-te, Senhor Em ajudá-la Apressa-te, Senhor Em socorrê-la Apressa-te, ó Deus Em trazer essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil Caíram ao teu lado Dez mil A tua direita Mas vão chegar a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum Te sucederá Praga alguma Chegar até a tua tenda Porque os teus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com amor Também eu o livrarei Poloei a salvo Porque conhece meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo-Poderoso Eu venho hoje Meu pai Pedir a ti Para que toque Nesse coração Ansioso Nesse coração Cheio de medo De preocupação Oh Senhor Vai tocando Nessa mente Tão confusa Nesse espírito Tão agitado Essa pessoa Meu pai Que está me ouvindo Precisa Sentir-se confiante Pai Eu clamo Então nesse instante Dê ordens Aos teus anjos Para que eles Venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No teu esconderejo E derrame Sobre ela Meu Deus A tua paz A paz Que excede Todo o nosso Entendimento Dê pai Ordens específicas Aos teus anjos Para protegerem Dos ataques Do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra As pessoas De carne e sangue Mas contra As seres espirituais Malignos Contra os demônios E todas as suas Castas Por isso hoje Eu te peço A livre Dos ataques Invisíveis As trevas Que teus anjos Se acampem À direita E à esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa Descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe à frente Toque no coração Das pessoas certas Pessoas que irão Ajudá-la Libere o papel Pés Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai a redor Uma das forças Dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui pra frente Durma bem Meu Pai E que nenhum espírito De inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz No coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que O Senhor Está Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração Dessa pessoa Tire todo tipo De agitação Toque na mente Tire todo tipo De pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo De paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais Deus Ele irá apressar A resposta Das suas orações Fará aquilo Que você precisa Chegar mais rapidamente Em suas mãos Mas você primeiro Precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez O Salmo 70 A oração do Apreça-te De Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra Um coração Tomado Pela ansiedade A ansiedade Ela funciona Como uma pedra De tropeço Na nossa vida Um espírito Tomado Pela preocupação Gera uma mente Que espera Sempre pelo pior E tudo isso É pedra De tropeço E para o milagre Acontecer na sua vida No teu coração Não pode Ter ansiedade Não pode Ter preocupação Não pode Ter nada Que seja Pedra De tropeço Então hoje Eu vou orar Com você E por você E Deus Fez você Estar Ouvindo a minha voz Nesse instante Para que a sua vida Seja colocada Sobre as bênçãos Do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É oração Para Deus Te esconder Debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também Do medo do mal Deus me mostra Muitas pessoas Que sofrem E ficam Até doentes Por ficarem Esperando pelo pior E assim Se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus Ele Nos convida A um lugar De descanso A sombra Do Todo-Poderoso E é o que você Está precisando Viu? Você está precisando Entender que Deus Está no comando De tudo Ele fez hoje Você ouvir a minha voz E essa mensagem Para que você Desse um basta Nessa situação Você não pode mais Se comportar assim Diante da vida Não importa a confusão Que está em sua volta Se você quer de fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar Teu espírito E entender Que a preocupação É um ladrão Vai roubar De você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono À noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter Longe Do seu destino Sabe o que a Bíblia diz Que não podemos Adicionar um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente que se preocupa Enquanto toma banho Gente que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente que se preocupa Até enquanto tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva para a gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com o amanhã O hoje é um presente Nunca teremos Esse dia de volta Então Volte Ao seu lugar de paz Volte Ao seu lugar de descanso Descanse o seu coração Essa É uma das principais maneiras Pelas quais podemos Mostrar a Deus que Estamos de fato Confiando nele Ficando em paz Se você tirar Essa preocupação Essa ansiedade Do trono E colocar o nosso Deus De volta ao trono Então Ele vai fazer Aquilo que você não pode fazer Da maneira dele No tempo dele Essa nossa oração de hoje É para Deus te libertar De toda preocupação De toda ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É para Deus também Enviar anjos Em sua direção Para te livrar De todo tipo de laço De cilada De armadilhas Do inimigo O versículo 11 Do Salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos do Senhor Não servem A qualquer um não Apenas Os escolhidos do Senhor E se você está me ouvindo agora Você é o escolhido de Deus Nós temos inimigos invisíveis E para nos defender Existem os anjos do Senhor Enquanto eu estiver aqui hoje orando Eu creio que Deus Vai estar enviando anjos Ao seu encontro Nesse ambiente em que você está Anjos que vão rodear a sua casa Anjos que vão te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens a teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Os caminhos De que fala esse salmo São os que levam a obediência Não os caminhos da rebelião Do egoísmo Não Os caminhos Que Deus quer que a gente Ande em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim fraco Com medo É por isso que você Precisa entender Que você não está só não Os anjos do Senhor Se guardam Em todos os seus caminhos Como silenciosos Sentinelas Amém? Eles te protegem Contra os ataques Às trevas É por isso que você pode Dormir em paz É por isso que você pode Ter tranquilidade É por isso que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuida de você Os anjos Livraram Ló E a sua família Quando as cidades De Sodoma e Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também Te livrar De todo tipo De situação Difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração De hoje Os anjos Do Senhor Serem enviados Na sua direção O anjo Do livramento Para cortar Todo tipo De laço Do inimigo Laço De inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que lhe ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder de Deus Enquanto hoje Estivemos aqui orando Eu creio que Deus Também mandará Em sua direção O anjo Que vai levar A unção Da força Você vai se fortalecer Viu Vai se sentir Com um novo ânimo Uma nova exposição Deus Vai também Enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo De portas abertas É o que diz a Bíblia Ali em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você Venha ter os seus caminhos Apertos Essa oração de hoje Será muito forte Todos aqueles Que a receberem Serão de fato Muito abençoados Deus Dará ordens Aos seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas Para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Vou orar agora Vou orar agora Então para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Para que a benção De Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Todos os Senhor Sempre te guardem E te protejam Apressa-te O Deus Em livrar Essa pessoa Apressa-te O Deus Em ajudá-la Que fiquem Meu Pai Envergonhados E confundidos Todos aqueles Que querem Prejudicá-la Que recuem Senhor E fiquem Confundidos Todos que desejam O mal Dessa pessoa Que sejam Humilhados Envergonhados Aqueles que dizem Bem feito Que se alegrem Em ti Os que te buscam Que amam A tua salvação Pai Essa pessoa Hoje se encontra Aflita Necessitada Então Apressa-te Senhor Em ajudá-la Apressa-te Senhor Em socorrê-la Apressa-te Oh Deus Em trazer Essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo Das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que vou de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil Caíram ao teu lado Dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Oh Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum Te sucederá Praga alguma Chegará até a tua tenda Porque os teus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou Com amor Também eu Livrarei Poloei a salvo Porque conhece Meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo-Poderoso Eu venho hoje Meu Pai Pedir a ti Para que toque Nesse coração Ansioso Nesse coração Cheio de medo De preocupação Ô Senhor Vai tocando Nessa mente Tão confusa Nesse espírito Tão agitado Essa pessoa Meu Pai Que está me ouvindo Precisa Sentir-se confiante Pai Eu clamo Então nesse instante De ordens Aos teus anjos Para que eles Venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No teu esconderejo E derrame Sobre ela Meu Deus A tua paz A paz Que excede Todo o nosso Entendimento Dê Pai Ordens específicas Aos teus anjos Para protegerem Dos ataques Do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem Enfrentado Não é contra As pessoas De carne E sangue Mas contra Seres espirituais Malignos Contra os demônios E todas as suas castas Por isso hoje Eu te peço A livre Dos ataques Invisíveis Das trevas Que teus anjos Se acampem À direita E à esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa Descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe à frente Toque no coração Das pessoas certas Pessoas que irão ajudá-la Libere papéis Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai redorando As forças dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui pra frente Durma bem Meu Pai E que nenhum Espírito de inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz No coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que O Senhor Está Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração Dessa pessoa Tire todo Tipo de agitação Toque na mente Tire todo Tipo de pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo De paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para a frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais Deus Ele irá apressar A resposta Das suas orações Fará aquilo Que você precisa Chegar mais rapidamente Em suas mãos Mas você primeiro Precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez O Salmo 70 A oração Do apressa-te De Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra Um coração Tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona Como uma pedra De tropeço Na nossa vida Um espírito Tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera Sempre pelo pior E tudo isso É pedra De tropeço E para o milagre Acontecer na sua vida No teu coração Não pode ter ansiedade Não pode ter Preocupação Não pode ter Nada Que seja pedra De tropeço Então hoje Eu vou orar com você E por você E Deus Fez você estar Ouvindo a minha voz Nesse instante Para que a sua vida Seja colocada Sobre as bênçãos Do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É a oração Para Deus Te esconder Debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também Do medo do mal Deus me mostra Muitas pessoas Que sofrem E ficam até doentes Por ficarem Esperando pelo pior E assim Se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus Ele nos convida A um lugar De descanso A sombra Do Todo-Poderoso E é o que você Está precisando Viu? Você está precisando Entender que Deus Está no comando De tudo Ele fez hoje Você ouvir A minha voz E essa mensagem Para que você Desse um basta Nessa situação Você não pode Mais se comportar Assim diante da vida Não importa A confusão Que está em sua volta Se você quer De fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar Teu espírito E entender Que a preocupação É um ladrão Vai roubar De você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono À noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter Longe Do seu destino Sabe o que a Bíblia diz Que não podemos Adicionar Um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente que se preocupa Enquanto toma banho Gente que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente que se preocupa Até enquanto tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva pra gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com o amanhã O hoje é um presente Nunca teremos Esse dia de volta Então Volte Ao seu lugar de paz Volte Ao seu lugar de descanso Descanse O seu coração Essa É uma das principais maneiras Pelas quais podemos Mostrar a Deus Que Estamos de fato Confiando nele Ficando em paz Se você tirar Essa preocupação Essa ansiedade Do trono E colocar o nosso Deus De volta Ao trono Então Ele vai fazer Aquilo que você não pode fazer Da maneira dele No tempo dele Essa nossa oração De hoje É pra Deus Te libertar De toda Preocupação De toda Ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É pra Deus Também enviar Anjos Em sua direção Pra te livrar De todo tipo De laço De cilada De armadilhas Do inimigo O versículo 11 Do Salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos do Senhor Não servem A qualquer um não Apenas Os escolhidos do Senhor E se você está me ouvindo agora Você é o escolhido De Deus Nós temos inimigos invisíveis E para nos defender Existem os anjos do Senhor Enquanto eu estiver aqui Hoje orando Eu creio que Deus Vai estar enviando anjos Ao seu encontro Nesse ambiente Nesse ambiente Nesse ambiente em que você está Anjos que vão Olhar a sua casa Anjos que vão te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Os caminhos De que fala esse salmo São os que levam A obediência Não os caminhos Da rebelião Do egoísmo Não Os caminhos Que Deus quer que a gente Ande em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim Fraco Com medo É por isso Que você precisa entender Que você não está só não Viu? Os anjos do Senhor Te guardam Em todos os seus caminhos Como silenciosos Sentinelas Amém? Eles te protegem Contra Os ataques Às trevas É por isso Que você pode Dormir em paz É por isso Que você pode Ter tranquilidade É por isso Que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuida de você Os anjos Levraram Ló E a sua família Quando as cidades De Sodoma E Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também Te livrar De todo tipo De situação Difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração De hoje Os anjos Do Senhor Serem enviados Na sua direção O anjo Do livramento Para cortar Todo tipo De laço Do inimigo Laço De inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que lhe ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder de Deus Enquanto hoje Estivemos aqui Orando Eu creio Que Deus Também mandará Em sua direção O anjo Que vai levar A unção Da força Você vai Se fortalecer Viu Vai se sentir Com um novo Ânimo Uma nova Exposição Deus Vai também Enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo De portas Abertas É o que diz A Bíblia Além em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você Venha ter Os seus caminhos Abertos Essa oração De hoje Será muito forte Todos aqueles Que a receberem Serão de fato Muito abençoados Deus Dará ordens Aos seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas Para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Vou orar agora Então para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Para que a benção De Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Do Senhor Sempre te guardem E te protejam Apresta-te O Deus Em livrar Essa pessoa Apresta-te O Deus Em ajudá-la Que fiquem Meu Pai Envergonhados E confundidos Todos aqueles Que querem Prejudicá-la Que recuem Senhor E fiquem Confundidos Todos que desejam Mal dessa pessoa Que sejam Humilhados E envergonhados Aqueles que dizem Bem feito Que se alegrem Em ti Os que te buscam Que amam A tua salvação Pai Essa pessoa Hoje se encontra Aflita Necessitada Então Apresta-te Senhor Em ajudá-la Apresta-te Senhor Em socorrê-la Apresta-te O Deus Em trazer Essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que for de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil Caíram ao teu lado Dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum Te sucederá Praga alguma Chegará até a tua tenda Porque os teus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com amor Também eu livrarei Poloei a salvo Porque conhece meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo-Poderoso Eu venho hoje Meu pai Pedir a ti Para que toque Nesse coração Ansioso Nesse coração Cheio de medo De preocupação Ô Senhor Vai tocando Nessa mente Tão confusa Nesse espírito Tão agitado Essa pessoa Meu pai Que está me ouvindo Precisa É sentir-se Confiante Pai Eu clamo Então nesse instante Dê ordens Aos teus anjos Para que eles Venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No teu esconderijo E derrame Sobre ela Meu Deus A tua paz A paz Que excede Todo o nosso Entendimento Dê pai Ordens Específicas Aos teus anjos Para protegerem Dos ataques Do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra As pessoas De carne e sangue Mas contra Seres espirituais Malignos Contra os demônios E todas as suas castas Por isso hoje eu te peço A livre Dos ataques Invisíveis Das trevas Que teus anjos Se acampem À direita E à esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa Descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe A frente Toque no coração Das pessoas Certas Pessoas que irão Ajudá-la Libere papéis Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai a dor Toma das forças Dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui para frente Durma bem Meu Pai E que nenhum Espírito de inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz No coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que O Senhor Está Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração Dessa pessoa Tire todo tipo De agitação Toque na mente Tire todo tipo De pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo De paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para a frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais De bênçãos De bênçãos De bênçãos De bênçãos Deus Ele irá apressar a resposta Das suas orações Fará aquilo que você precisa Chegar mais rapidamente Em suas mãos Mas você primeiro Precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez O Salmo 70 A oração Do apressa-te De Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra Um coração Tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona Como uma pedra De tropeço Na nossa vida Um espírito Tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera Sempre pelo pior E tudo isso É pedra De tropeço E para o milagre Acontecer Na sua vida No teu coração Não pode ter Ansiedade Não pode ter Preocupação Não pode ter Nada Que seja Pedra De tropeço Então hoje Eu vou orar com você E por você E Deus Fez você estar Ouvindo a minha voz Nesse instante Para que a sua vida Seja colocada Sobre as bênçãos Do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É a oração Para Deus Te esconder Debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também Do medo do mal Deus me mostra Muitas pessoas Que sofrem E ficam até doentes Por ficarem Esperando pelo pior E assim Se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus Ele Nos convida A um lugar De descanso A sombra Do Todo-Poderoso E é o que você Está precisando Viu? Você está precisando Entender que Deus Está no comando De tudo Ele fez hoje Você ouvir A minha voz E essa mensagem Para que você Desse um basta Nessa situação Você não pode mais Se comportar assim Diante da vida Não importa a confusão Que está em sua volta Se você quer de fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar teu espírito E entender Que a preocupação É um ladrão Vai roubar De você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono À noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter É longe Do seu destino Sabe o que a Bíblia diz Que não podemos Adicionar um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente que se preocupa Enquanto toma banho Gente que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente que se preocupa Até enquanto tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva pra gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com amanhã Hoje é um presente Nunca teremos Esse dia de volta Então Volte Ao seu lugar de paz Volte Ao seu lugar de descanso Descanse o seu coração Essa É uma das principais maneiras Pelas quais podemos mostrar A Deus que Estamos de fato Confiando nele Ficando em paz Se você tirar Essa preocupação Essa ansiedade Do trono E colocar o nosso Deus De volta ao trono Então Ele vai fazer aquilo Que você não pode fazer Da maneira dele No tempo dele Essa nossa oração de hoje É pra Deus te libertar De toda preocupação De toda ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É pra Deus também Enviar anjos Em sua direção Pra te livrar De todo tipo De laço De cilada De armadilhas Do inimigo O versículo 11 Do Salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus está dando Ordens aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos do Senhor Não servem A qualquer um não Apenas Os escolhidos do Senhor E se você Está me ouvindo agora Você é o escolhido De Deus Nós temos inimigos Invisíveis E para nos defender Existem os anjos do Senhor Enquanto eu estiver aqui Hoje orando Eu creio que Deus Vai estar enviando anjos Ao seu encontro Nesse ambiente Em que você está Anjos que vão Olhar a sua casa Anjos que vão Te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Os caminhos De que fala Esse salmo São os que levam A obediência Não os caminhos Da rebelião Do egoísmo Não Os caminhos Que Deus quer Que a gente ande Em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim Fraco Com medo É por isso Que você precisa Entender Que você não está Só não Os anjos Do Senhor Se guardam Em todos Os seus caminhos Como silenciosos Sentinelas Amém Eles te protegem Contra Os ataques Às trevas É por isso Que você pode Dormir em paz É por isso Que você pode Ter tranquilidade É por isso Que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuide de você Os anjos Livraram Ló E a sua família Quando as cidades De Sodoma E Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também Te livrar De todo tipo De situação Difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração De hoje Os anjos Do Senhor Serem enviados Na sua direção O anjo Do livramento Para cortar Todo tipo De laço Do inimigo Laço De inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que ele ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder de Deus Enquanto hoje Estivemos aqui Orando Eu creio Que Deus também Mandará em sua direção O anjo Que vai levar A unção Da força Você vai se fortalecer Viu Vai se sentir Com um novo ânimo Uma nova disposição Deus vai também Enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo De portas abertas É o que diz A Bíblia Além em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você Venha ter Os seus caminhos abertos Essa oração de hoje Será muito forte Todos aqueles Que a receberem Serão de fato Muito abençoados Deus dará ordens Aos seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Vou orar agora então Para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Para que a benção De Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Do Senhor Sempre te guardem E te protejam Apressa-te, ó Deus Em livrar essa pessoa Apressa-te, ó Deus Em ajudá-la Que fiquem, meu Pai Envergonhados E confundidos Todos aqueles Que querem prejudicá-la Que recuem, Senhor E fiquem confundidos Todos que desejam O mal dessa pessoa Que sejam humilhados E envergonhados Aqueles que dizem Bem feito Que se alegrem em ti Os que te buscam Que amam a tua salvação Pai Essa pessoa hoje Se encontra aflita Necessitada Então apressa-te, Senhor Em ajudá-la Apressa-te, Senhor Em socorrê-la Apressa-te, ó Deus Em trazer essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo E descansa À sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas vão chegar a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum te sucederá Praga alguma Chegar até a tua tenda Porque os teus anjos Darão ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com o amor Também eu livrarei Poloei a salvo Porque conhece meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo-Poderoso Eu venho hoje Meu pai Pedir a ti Para que toque Nesse coração Ansioso Nesse coração Cheio de medo De preocupação Ô Senhor Vai tocando Nessa mente Tão confusa Nesse espírito Tão agitado Essa pessoa Meu pai Que está me ouvindo Precisa É sentir-se Confiante Pai Eu clamo Então nesse instante De ordens Aos teus anjos Para que eles Venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No teu esconderejo E derrame Sobre ela Meu Deus A tua paz A paz Que excede Todo o nosso Entendimento Dê pai Ordens específicas Aos teus anjos Para protegerem Dos ataques Do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra As pessoas de carne E sangue Mas contra As seres espirituais Malignos Contra os demônios E todas as suas castas Por isso hoje Eu te peço A livre Dos ataques Invisíveis Às trevas Que teus anjos Se acampem À direita À esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa Descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe à frente Toque no coração Das pessoas certas Pessoas que irão ajudá-la Libere papéis Mude cenários Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai a dor Uma das forças Dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui para frente Durma bem Meu Pai E que nenhum Espírito de inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz No coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que O Senhor Está Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração dessa pessoa Tire todo tipo de agitação Toque na mente Tire todo tipo de pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo de paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para a frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais De bênçãos Deus Ele irá apressar a resposta Das suas orações Fará aquilo que você precisa Chegar mais rapidamente Em suas mãos Mas você primeiro Precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez O Salmo 70 A oração do apressa-te De Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra Um coração Tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona Como uma pedra De tropeço Na nossa vida Um espírito Tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera Sempre pelo pior E tudo isso É pedra de tropeço E para o milagre Acontecer na sua vida No teu coração Não pode ter ansiedade Não pode ter preocupação Não pode ter nada Que seja pedra de tropeço Então hoje Eu vou orar com você E por você E Deus Fez você estar Ouvindo a minha voz Nesse instante Para que a sua vida Seja colocada Sobre as bênçãos Do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É oração para Deus Te esconder Debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também Do medo do mal Deus me mostra Muitas pessoas Que sofrem E ficam até doentes Por ficarem Esperando pelo pior E assim Se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus Ele Nos convida A um lugar de descanso A sombra Do Todo-Poderoso E é o que você Está precisando Você está precisando Entender que Deus Está no comando De tudo Ele fez hoje Você ouvir A minha voz E essa mensagem Para que você Desse um basta Nessa situação Você não pode mais Se comportar assim Diante da vida Não importa a confusão Que está em sua volta Se você quer de fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar teu espírito E entender Que a preocupação É um ladrão Vai roubar de você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono à noite Você não consegue Tomar boas lições Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter Longe do seu destino Sabe o que a Bíblia diz? Que não podemos Adicionar um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente que se preocupa Enquanto toma banho Gente que se preocupa Enquanto os roubam os dentes Gente que se preocupa Até enquanto tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva para a gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com amanhã Hoje é um presente Nunca teremos esse dia de volta Então Volte ao seu lugar de paz Volte ao seu lugar de descanso Descanse o seu coração Essa é uma das principais maneiras Pelas quais podemos mostrar a Deus Que estamos de fato confiando nele Ficando em paz Se você tirar essa preocupação Essa ansiedade do trono E colocar o nosso Deus De volta ao trono Então Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer Da maneira dele No tempo dele Essa nossa oração de hoje É para Deus te libertar De toda preocupação De toda ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É para Deus também enviar anjos Em sua direção Para te livrar Para te livrar De todo tipo de laço De cilada De armadilhas Do inimigo O versículo 11 Do Salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos, Senhor Não servem A qualquer um, não Apenas os escolhidos, Senhor E se você está me ouvindo agora Você é o escolhido de Deus Nós temos inimigos invisíveis E para nos defender Existem os anjos, Senhor Enquanto eu estiver aqui hoje orando Eu creio que Deus Vai estar enviando anjos Ao seu encontro Nesse ambiente em que você está Anjos que vão rodear a sua casa Anjos que vão te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens a teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Os caminhos De que fala esse salmo São os que levam a obediência Não os caminhos da rebelião Do egoísmo Não Os caminhos Que Deus quer que a gente Ande em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim Fraco Com medo É por isso Que você precisa entender Que você não está só não Viu Os anjos do Senhor Se guardam Em todos os seus caminhos Como silenciosos Sentinelas Amém Eles te protegem Contra os ataques Às trevas É por isso Que você pode Dormir em paz É por isso Que você pode Ter tranquilidade É por isso Que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuida de você Os anjos Livraram Ló E a sua família Quando As cidades De Sodoma E Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também Te livrar De todo tipo De situação Difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração De hoje Os anjos Do Senhor Serem enviados Na sua direção O anjo Do livramento Para cortar Todo tipo De laço Do inimigo Laço De inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que ele ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder de Deus Enquanto hoje Estivermos aqui Orando Eu creio Que Deus também Mandará em sua direção O anjo Que vai levar A unção Da força Você vai se fortalecer Viu Vai se sentir Com um novo ânimo Uma nova disposição Deus vai também Enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo De portas abertas É o que diz a Bíblia Além em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você venha Ter os seus caminhos Apertos E a oração de hoje Será muito forte Todos aqueles Que a receberem Serão de fato Muito abençoados Deus Dará ordens Aos seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Vou orar agora Então para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Para que a benção De Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Do Senhor Sempre te guardem E te protejam Apressa-te, ó Deus Em livrar essa pessoa Apressa-te, ó Deus Em ajudá-la Que fiquem, meu Pai Envergonhados E confundidos Todos aqueles Que querem prejudicá-la Que recuem, Senhor E fiquem confundidos Todos que desejam O mal dessa pessoa Que sejam humilhados E envergonhados Aqueles que dizem Bem feito Que se alegrem em ti Os que te buscam Que amam a tua salvação Pai Essa pessoa hoje Se encontra aflita Necessitada Então apressa-te, Senhor Em ajudá-la Apressa-te, Senhor Em socorrê-la Apressa-te, ó Deus Em trazer essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo E descansa À sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo e broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que pôr de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil Caíram ao teu lado Dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum Te sucederá Praga alguma Chegará até a tua tenda Porque os teus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou Com amor Também eu Livrarei Poloei a salvo Porque conhece Meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo-Poderoso Eu venho hoje Meu pai Pedir a ti Para que toque Nesse coração Ansioso Nesse coração Cheio de medo De preocupação Oh Senhor Vai tocando Nessa mente Tão confusa Nesse espírito Tão agitado Essa pessoa Meu pai Que está me ouvindo Precisa Sentir-se confiante Pai Eu clamo Então nesse instante Dê ordens Aos teus anjos Para que eles Venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No teu esconderejo E derrame Sobre ela Meu Deus A tua paz A paz Que excede Todo o nosso Entendimento Dê pai Ordens específicas Aos teus anjos Para protegerem Dos ataques Do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra As pessoas De carne e sangue Mas contra Seres espirituais Malignos Contra os demônios E todas as suas castas Por isso hoje Eu te peço A livre Dos ataques Invisíveis Das trevas Que teus anjos Se acampem À direita E à esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa Descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe à frente Toque no coração Das pessoas certas Pessoas que irão Ajudá-la Libere papéis Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai a dorma Das forças dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui pra frente Te durma bem Meu Pai E que nenhum espírito De inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz No coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que O Senhor Está Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração dessa pessoa Tire todo tipo de agitação Toque na mente Tire todo tipo de pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo de paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para a frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais Deus Ele irá apressar A resposta Das suas orações Fará aquilo Que você precisa Chegar mais rapidamente Em suas mãos Mas você primeiro Precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez O Salmo 70 A oração do apressa-te De Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra Um coração Tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona Como uma pedra De tropeço Na nossa vida Um espírito Tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera sempre Pelo pior E tudo isso É pedra de tropeço E para o milagre Acontecer na sua vida No teu coração Não Não pode ter ansiedade Não pode ter Preocupação Não pode ter Nada Que seja Pedra De tropeço Então hoje Eu vou orar com você E por você E Deus Fez você estar Ouvindo a minha voz Nesse instante Para que a sua vida Seja colocada Sobre as bênçãos Do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É a oração Para Deus Te esconder Debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também Do medo do mal Deus me mostra Muitas pessoas Que sofrem E ficam até doentes Por ficarem Esperando pelo pior E assim Se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus Ele Nos convida A um lugar De descanso A sombra Do Todo-Poderoso E é o que você Está precisando Viu? Você está precisando Entender que Deus Está no comando De tudo Ele fez hoje Você ouvir A minha voz E essa mensagem Para que você Desse um basta Nessa situação Você não pode mais Se comportar assim Diante da vida Não importa A confusão Que está em sua volta Se você quer De fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar Teu espírito E entender Que a preocupação É um ladrão Vai roubar De você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono À noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter Longe Do seu destino Sabe o que a Bíblia diz Que não podemos Adicionar Um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente Que se preocupa Enquanto toma banho Gente Que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente Que se preocupa Até enquanto Tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva pra gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com amanhã O hoje é um presente Nunca teremos Esse dia de volta Então Volte Ao seu lugar de paz Volte Ao seu lugar De descanso Descanse O seu coração Essa É uma das principais Maneiras Pelas quais Podemos mostrar A Deus Que estamos De fato Confiando nele Ficando em paz Se você tirar Essa preocupação Essa ansiedade Do trono E colocar O nosso Deus De volta Ao trono Então Ele vai fazer Aquilo que você Não pode fazer Da maneira Dele No tempo Dele Essa Nossa oração De hoje É pra Deus Te libertar De toda Preocupação De toda Ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É pra Deus Também enviar Anjos Em sua direção Pra te livrar De todo tipo De laço De cilada De armadilhas Do inimigo O versículo 11 Do salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus Está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos Senhor Não servem A qualquer um não Apenas Os escolhidos Do Senhor E se você Está me ouvindo agora Você é o escolhido De Deus Nós temos inimigos Invisíveis E para nos defender Existem os anjos Do Senhor Enquanto eu estiver aqui Hoje orando Eu creio Que Deus Vai estar enviando Anjos Ao seu encontro Nesse ambiente Em que você está Anjos Que vão rodear A sua casa Anjos Anjos Que vão te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Os caminhos De que fala Esse salmo São os que levam A obediência Não os caminhos Da rebelião Do egoísmo Não Os caminhos Que Deus quer Que a gente Ande em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim Fraco Com medo É por isso Que você precisa Entender Que você não está Só não Viu Os anjos Do Senhor Se guardam Em todos Os seus caminhos Como silenciosos Sentinelas Amém Eles te protegem Contra Os ataques As trevas É por isso Que você pode Dormir em paz É por isso Que você pode Ter tranquilidade É por isso Que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuida de você Os anjos Livraram Ló E a sua família Quando As cidades De Sodoma E Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também Te livrar De todo tipo De situação Difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração De hoje Os anjos Do Senhor Serem enviados Na sua direção O anjo Do livramento Para cortar Todo tipo De laço Do inimigo Laço De inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que ele ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder De Deus Enquanto hoje Estivemos aqui Orando Eu creio Que Deus Também mandará Em sua direção O anjo Que vai levar A unção Da força Você vai se fortalecer Viu Vai se sentir Com um novo ânimo Uma nova disposição Deus Vai também Enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo De portas abertas É o que diz A Bíblia Além em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você Venha ter Os seus caminhos abertos Essa oração De hoje Está muito forte Todos aqueles Que a receberem Serão de fato Muito abençoados Deus Dará ordens Aos seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Forar agora então Para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Para que a benção De Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Do Senhor Sempre te guardem E te protejam Apressa-te O Deus Em livrar Essa pessoa Apressa-te O Deus Em ajudá-la Que fiquem Que fiquem Meu Pai Envergonhados Necessitada Então Apressa-te Senhor Em ajudá-la Apressa-te Senhor Em socorrê-la Apressa-te O Deus Em trazer Essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa À sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo Das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que for de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil Caíram ao teu lado Dez mil Ao tua direita Mas vão chegar a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum Te sucederá Praga alguma Chegará até a tua tenda Porque os teus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com o amor Também eu o livrarei Poloei a salvo Porque conhece meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei Fartaloei com longos dias Essa pessoa Meu pai Que está me ouvindo Precisa É sentir-se confiante Pai Eu clamo então Nesse instante Dê ordens Aos teus anjos Para que eles venham Agora sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No teu esconderijo E derrame Sobre ela Meu Deus A tua paz A paz Que excede Todo o nosso entendimento Dê pai Ordens específicas Aos teus anjos Para proteger Dos ataques do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra as pessoas De carne e sangue Mas contra Seres espirituais Malignos Contra os demônios E todas as suas castas Por isso hoje eu te peço A livre Dos ataques invisíveis Às trevas Que teus anjos Se acampem À direita e à esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe à frente Toque no coração Das pessoas Certas Pessoas que irão Ajudá-la Libere papéis Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai redor Uma das forças Dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui para frente Durma bem Meu Pai E que nenhum Espírito de inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz No coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que O Senhor Está Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração Dessa pessoa Tire todo tipo De agitação Toque na mente Tire todo tipo De pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo De paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais Deus Ele irá apressar A resposta Das suas orações Fará aquilo que você precisa Chegar mais rapidamente Em suas mãos Mas você primeiro Precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez O Salmo 70 A oração do A oração do apressa-te De Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra Um coração Tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona Como uma pedra De tropeço Na nossa vida Um espírito Tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera Sempre pelo pior E tudo isso É pedra de tropeço E para o milagre Acontecer na sua vida No teu coração Não pode ter ansiedade Não pode ter Preocupação Não pode ter Nada Que seja pedra De tropeço Então hoje Eu vou orar Com você E por você E Deus Fez você estar Ouvindo a minha voz Nesse instante Para que a sua vida Seja colocada Sobre as bênçãos Do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É a oração Para Deus Te esconder Debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também Do medo do mal Deus me mostra Muitas pessoas Que sofrem E ficam até doentes Por ficarem Esperando pelo pior E assim Se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus Ele Nos convida A um lugar de descanso A sombra Do Todo-Poderoso E é o que você Está precisando Viu? Você está precisando Entender que Deus Está no comando De tudo Ele fez hoje Você ouvir A minha voz E essa mensagem Para que você Desse um basta Nessa situação Você não pode mais Se comportar assim Diante da vida Não importa a confusão Que está em sua volta Se você quer de fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar Teu espírito E entender Que a preocupação É um ladrão Vai roubar De você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono À noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter É longe Do seu destino Sabe o que a Bíblia diz? Que não podemos Adicionar Um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente que se preocupa Enquanto toma banho Gente que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente que se preocupa Até enquanto tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva para a gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com amanhã O hoje é um presente Nunca teremos Esse dia de volta Então Volte Ao seu lugar de paz Volte Ao seu lugar de descanso Descanse o seu coração Essa É uma das principais maneiras Pelas quais podemos mostrar A Deus que Estamos de fato Confiando nele Ficando em paz Se você tirar Essa preocupação Essa ansiedade Do trono E colocar o nosso Deus De volta Ao trono Então Ele vai fazer Aquilo que você não pode fazer Da maneira dele No tempo dele Essa nossa oração Essa nossa oração de hoje É para Deus te libertar De toda preocupação De toda ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É para Deus também enviar anjos Em sua direção Para te livrar Para te livrar De todo tipo de laço De cilada De armadilhas Do inimigo O versículo 11 Do Salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos do Senhor Não servem A qualquer um não Apenas Os escolhidos do Senhor E se você está me ouvindo agora Você é o escolhido de Deus Nós temos inimigos invisíveis E para nos defender Existem os anjos do Senhor Enquanto eu estiver aqui hoje Orando Eu creio que Deus Vai estar enviando anjos Ao seu encontro Nesse ambiente Nesse ambiente Em que você está Anjos que vão Olhar a sua casa Anjos que vão Te proteger É o que diz a Bíblia Aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Os caminhos De que fala esse salmo São os que levam A obediência Não os caminhos Da rebelião Do egoísmo Não Os caminhos Que Deus quer que a gente Ande em segurança Mesmo quando a gente Se sente assim Fraco Com medo É por isso Que você precisa entender Que você não está só não Viu? Os anjos do Senhor Se guardam Em todos os seus caminhos Como silenciosos Sentinelas Amém? Eles te protegem Contra Os ataques As trevas É por isso Que você pode Dormir em paz É por isso Que você pode Ter tranquilidade É por isso Que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuide de você Os anjos Livraram Ló E a sua família Quando As cidades De Sodoma E Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também Te livrar De todo tipo De situação Difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração De hoje Os anjos Do Senhor Serão enviados Na sua direção O anjo Do livramento Para cortar Todo tipo De laço Do inimigo Laço De inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que ele ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder de Deus Enquanto hoje Estivermos aqui Orando Eu creio Que Deus também Mandará em sua direção O anjo Que vai levar A unção Da força Você vai se fortalecer Viu Vai se sentir Com um novo ânimo Uma nova disposição Deus vai também Enviar em sua direção Um anjo Para te entregar Um tempo De portas abertas É o que diz a Bíblia Além em Levítico O Senhor Enviará um anjo A sua frente Para que você Venha ter os seus caminhos Apertos Essa oração De hoje Será muito forte Todos aqueles Que a receberem Serão de fato Muito abençoados Deus Dará ordens Aos seus anjos Para que te guardem Todos os seus caminhos Para onde você for Eles irão na frente Abrirão caminhos Para você Portas Para você Irão na frente Para te guardar Para te abençoar Para te livrar Vou orar agora Então para você O Salmo 70 E o Salmo 91 O Salmo 70 Para que a benção De Deus Chegue num de repente Em tua vida O Salmo 91 Para que os anjos Do Senhor Sempre te guardem E te protejam Apressa-te, ó Deus Em livrar essa pessoa Apressa-te, ó Deus Em ajudá-la Que fiquem, meu Pai Envergonhados E confundidos Todos aqueles Que querem prejudicá-la Que recuem, Senhor E fiquem confundidos Todos que desejam O mal dessa pessoa Que sejam humilhados E envergonhados Aqueles que dizem Bem feito Que se alegrem em ti Os que te buscam Que amam a tua salvação Pai Essa pessoa hoje Se encontra aflita Necessitada Então apressa-te, Senhor Em ajudá-la Apressa-te, Senhor Em socorrê-la Apressa-te, ó Deus Em trazer essa resposta Que ela tanto precisa Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo E descansa A sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E minha fortaleza Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te cobrirá Com as tuas penas E debaixo das tuas asas Te confiarás A tua verdade Será o teu escudo e broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que for de dia Nem da peste Que anda na escuridão E nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil Cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua morada Mão nenhum Te sucederá Praga alguma Chegará até a tua tenda Porque os teus anjos Darão ordens A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teus pés Em pedra alguma Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com o amor Também eu livrarei Poloei a salvo Porque conhece meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia E dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Deus Todo-Poderoso Eu venho hoje Meu Pai Pedir a ti Para que toque Nesse coração ansioso Nesse coração Cheio de medo De preocupação Ô Senhor Vai tocando Nessa mente Tão confusa Nesse espírito Tão agitado Essa pessoa Meu Pai Que está me ouvindo Precisa É sentir-se Confiante Pai Eu clamo então Nesse instante De ordens Aos teus anjos Para que eles Venham agora Sobre a vida dela Para que eles A sustentem Pai Em tuas mãos Não a deixando A tropeçar Não a deixando A cair Em armadilhas Enciladas Aceite agora Essa pessoa Pai No teu esconderijo E derrame Sobre ela Meu Deus A tua paz A paz Que excede Todo o nosso Entendimento Dê Pai Ordens específicas Aos teus anjos Para protegerem Dos ataques Do mal Pois essa luta Meu Deus Que ela tem enfrentado Não é contra As pessoas de carne E sangue Mas contra Seres espirituais Malignos Contra os demônios E todas as suas castas Por isso hoje eu te peço A livre Dos ataques Invisíveis Às trevas Que teus anjos Se acampem À direita E à esquerda Dessa pessoa Que o Senhor Seja a justiça À frente dela E a glória À sua retaguarda Deus Que enquanto Essa pessoa Descansa Os teus anjos Comecem a trabalhar Que enquanto Essa pessoa Dorme Senhor O Senhor Passe à frente Toque no coração Das pessoas Certas Pessoas que irão Ajudá-la Libere papéis Mude cenários Reverta as situações Só para favorecê-la Vai a livrando Meu Deus Vai a protegendo Senhor Enquanto ela dorme Pai Vai a dorme Das forças dela Vai a livrando Senhor De tudo e qualquer Tipo de doença Que tenha se enraizado Nesse corpo De tudo e qualquer Tipo de espírito De agitação De preocupação De ansiedade De medo Senhor Que essa pessoa Daqui para a frente Durma bem Meu Pai E que nenhum espírito De inquietação Mantenha acordada Pai Que essa pessoa Ao acordar Sinta-se animada Motivada Confiante Com um novo ânimo Com uma nova disposição Pai E com paz No coração Sabendo que Verá tudo Na vida dela Se resolvendo Sabendo que O Senhor Está Pai Cuidando de tudo E sabendo que Por todos os caminhos Por onde ela ir Teus anjos Estarão a seguindo Que por onde ela for Os teus anjos Estarão a perseguindo Que aonde ela estiver Os teus anjos Estarão a acompanhando Deus Toque nesse exato instante No coração Dessa pessoa Tire todo Tipo de agitação Toque na mente Tire todo Tipo de pensamento De confusão Esteja agora Nesse ambiente Pai O preenchendo De paz De tranquilidade Enquanto essa pessoa Descansa Senhor Vai agindo Vai trabalhando Para que ela viva Daqui para a frente Um tempo de milagres Um tempo de vitórias De bênçãos Incomuns E sobrenaturais Deus Ele irá apressar A resposta Das suas orações Fará aquilo Que você precisa Chegar mais rapidamente Em suas mãos Mas você primeiro Precisa É se acalmar Se acalmar Nós vamos hoje Orar mais uma vez O Salmo 70 A oração Do apressa-te De Deus Mas antes Você precisa É se acalmar Deus me mostra Um coração Tomado pela ansiedade A ansiedade Ela funciona Como uma pedra De tropeço Na nossa vida Um espírito Tomado pela preocupação Gera uma mente Que espera Sempre pelo pior E tudo isso É pedra De tropeço E para o milagre Acontecer na sua vida No teu coração Não pode ter ansiedade Não pode ter Preocupação Não pode ter Nada Que seja pedra De tropeço Então hoje Eu vou orar com você E por você E Deus Fez você estar Ouvindo a minha voz Nesse instante Para que a sua vida Seja colocada Sobre as bênçãos Do Salmo 70 E do Salmo 91 Porque o Salmo 91 É a oração Para Deus Te esconder Debaixo De suas asas Mas esconder do que? Não somente do mal Mas também Do medo do mal Deus me mostra Muitas pessoas Que sofrem E ficam até doentes Por ficarem Esperando pelo pior E assim Se enchem de medo De preocupação De ansiedade No Salmo 91 Deus nos convida A um lugar De descanso A sombra Do Todo-Poderoso E é o que você Está precisando Você está precisando Entender que Deus Está no comando De tudo Ele fez hoje Você ouvir A minha voz E essa mensagem Para que você Desse um basta Nessa situação Você não pode Mais se comportar Assim diante da vida Não importa A confusão Que está em sua volta Se você quer De fato Que Deus Entre nessa peleja E te dê vitória Você precisa É confiar Descansar Teu espírito E entender Que a preocupação É um ladrão Vai roubar De você Sua paz Sua energia Sua alegria Sua saúde Seu sono À noite Você não consegue Tomar boas decisões Quando está preocupado A preocupação Ela vai te manter Longe Do seu destino Sabe o que a Bíblia diz Que não podemos Adicionar Um segundo A mais A nossa vida Nos preocupando E muitas pessoas Hoje em dia São preocupantes Profissionais É gente que se preocupa Enquanto toma banho Gente que se preocupa Enquanto escova os dentes Gente que se preocupa Até enquanto tenta Ouvir uma oração Como esta Jesus disse assim Não vos inquieteis Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Nós não podemos Saber o que o futuro Reserva pra gente Mas sabemos Quem detém o futuro Então não perca o seu hoje Preocupado com o amanhã O hoje é um presente Nunca teremos Esse dia de volta Então Volte ao seu lugar De paz Volte ao seu lugar De descanso Descanse o seu coração Essa É uma das principais Maneiras Pelas quais Podemos mostrar A Deus que Estamos de fato Confiando nele Ficando em paz Se você tirar Essa preocupação Essa ansiedade Do trono E colocar o nosso Deus De volta Ao trono Então Ele vai fazer Aquilo que você Não pode fazer Da maneira Dele No tempo Dele Essa nossa oração De hoje É pra Deus Te libertar De toda Preocupação De toda Ansiedade Dessa agonia Dessa aflição É pra Deus Também enviar Anjos Em sua direção Pra te livrar De todo tipo De laço De cilada De armadilhas Do inimigo O versículo 11 Do Salmo 91 Diz assim Porque os seus anjos Ele dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos Os seus caminhos Vou repetir Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos Os seus caminhos O mundo espiritual É invisível Aos nossos olhos físicos Mas é revelado Pela palavra de Deus Você não está sozinho Nessa batalha espiritual Não, viu? Deus Está dando ordens Aos seus anjos Para estarem com você Olha Os anjos, Senhor Não servem A qualquer um, não Apenas Os escolhidos Os escolhidos do Senhor E se você está me ouvindo agora Você é o escolhido De Deus Nós temos inimigos invisíveis E para nos defender Existem os anjos Enquanto eu estiver aqui hoje orando Eu creio que Deus Vai estar enviando anjos Ao seu encontro Nesse ambiente Deus quer que a gente 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 ande em segurança Mesmo quando a gente se sente assim fraco Com medo É por isso que você precisa entender Que você não está só não, viu? Os anjos do Senhor Se guardam Em todos os seus caminhos Como silenciosos sentinelas Amém? Eles te protegem Contra os ataques As trevas É por isso que você pode Dormir em paz É por isso que você pode Ter tranquilidade É por isso que você precisa Descansar Sabendo Que Deus Cuida de você Os anjos Livraram Ló E a sua família Quando as cidades De Sodoma e Gomorra Foram destruídas Os anjos Vão também te livrar De todo tipo De situação difícil De armadilha De ataque espiritual No exato momento Da nossa oração de hoje Os anjos Do Senhor Serão enviados Na sua direção O anjo do livramento Para cortar Todo tipo de laço Do inimigo Laço de inveja De olho gordo Do roubo De acidentes De perdas De enfermidade Desemprego Separação Todo laço Que lhe ver Que está sendo De repente Preparado Se formando Para te prejudicar Será cortado Pelo poder de Deus Enquanto hoje Estivemos aqui orando Eu creio que Deus Também mandará Em sua direção O anjo Que vai levar A unção da força